TIGRACATICAST, E, foi! TIGRACATICAST Hello! Hello! How are you? Solta a batida aí, cumpade! Lembra disso? É muito bom, cara! Serginho! Muito bom, muito bom! Bom, começando mais um TIGRACATICAST! Tudo bem com vocês, rapaziada? Muito obrigado pela companhia, Cariquinha, meu irmão! Tudo beleza, Boleta? Mais um pra conta, né? Mais um, né? Vamos embora, vamos embora! Boleta tá meio com uma gorma, né, Bola? Uma gorma! Mas a gorma vai passar! Vai passar, vai passar! É coisa rápida! Bom, já imploro, peço, né? Boa, Carica! Suplico pra que você se inscreva no canal! Vai aí! É isso aí! Inscrito! Não te custa nada! Ative o sininho! Ativou! Beleza! Deu aquele like! É o triângulo! Inscreveu o triângulo e vai dar o like! Isso! Porque, de repente, você fala assim, porra, eu não quero! Não gosto, menino! Não quero me inscrever nesse canal! E quer saber mais? Esse cara é muito chato! Ele inventou a câmera digital! Inventou! Ele inventou o podcast! Ele inventou a radiodifusão! Eu não suporto esse cara! E eu vou dar o dislike! Isso! Bola! O que vai acontecer no carnaval? Deu o dislike! Carnaval! Vem passando aquele carregó! Aquela cidade do interior, né? O que acontece com o cidadão que fizer isso? O carregórico bonito! Aquele desfile que o prefeito gastou uma grana, juntou uma galera, montaram os carregóricos! E quem que vai de destaque no carregórico? Quem? Você! Com aquela monte de pena, parecendo a galinha da Angola, sabe? Tudo fodido em cima do carregórico! Pavão! 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 Aquele pavão bonito! Carregórico 12 metros de altura! 50 mil penas de fazão! Fazão! Exopor pra cacete! Madeira! Puta! Dali a pouco entra na avenida, aquela festa! Todo mundo feliz! Aplaudindo você! E aquele interiorzão! Veio todo mundo da cidade de volta, assim, né? Dali a pouco o cara... Oi! Calma, gente! Calma que a hora que sai abaixo o carro alegórico pegando fogo! E você não tem por onde descer! Você subiu com o guindaste! Certo? Certo! Então o pessoal de baixo já tá morrendo queimado! Você tá vendo eles já se fodendo! Tem dois da tua família que você botou ali e tal! Já vai a sogra, a filhada, já tá tudo torrando! Joana Dark! Joana, aquele cheiro de churrasco! Subindo e sei lá em cima, desesperado! Você fala, ou me atire morro da queda, ou morro de churrasco! E o fogão subindo rapidamente! O que você faz? Você dá o jump pra salvar do fogo! Só que não percebeu que os ferros já retorceram! Então você cai enfincado em cima dos ferros, os ferros te varam! Entendeu? Então você vira um churrasco enfincado... Pessoa no rolete! Pessoa no rolete, exatamente! Vira um... Só vai sobrar aquela carcaça dura, igual a de Pompeia, sabe? Do vulcão! Você dura o preto queimado, fincado nos ferros! Caralho! Porque você deu dislike! Pompeia foi foda, agora a balança foi isso! Porra, é bonito! O Vesúvio, sabe? O Vesúvio! Regaçou os caras, morrendo tudo! Tem uma população... Tudo duro na cama! Pause, assim, ó! Tem, tem! Gente transando, gente abraçada! Tudo carcomido pela larva do vulcão! Bom! Então não dê o dislike, tá? Obrigada! É isso aí! Vambora! Vamos começar a parada? Lógico! Papai, vamos começar a parada? Você que manda! Tudo certo! Ah, temos que falar da nossa querida... Ah! Insider! E viemos combinando hoje! Viemos de azulzinho! Olha, viemos blue! Com você tudo fica blue! Tudo fica blue! Com a Insider tudo fica blue, meu irmão! É isso aí! Tecnologia espetacular! Você vai vestir o futuro! É anti-odor! Não desbota! E desamassa no seu corpo, meu velho! É tecnologia! No seu dia-a-dia, meu irmão! Você vai comprar uma Insider e vai usar o Tica 12 pra ter um desconto filé! Exato! Tá? E já compra o Starter Pack, uma dica nossa! É isso aí! Cueca, meia e camisa pra você se dar muito bem! Já compra um kit! Já que você tem esse desconto, compra um kit legal! Olha, vocês... Starter Pack! Vocês não têm noção da qualidade da Insider! Não, é demais! Porque... Qual é a vantagem? Você é básico! Se você é básico... É um conforto! É um conforto! É uma básica! É um dia-a-dia! Você se proteger desse verão escaldante! Você não esquenta a cabeça com nada! O terceiro respira legal, a camisa se molda no seu corpo, não precisa passar, sai do varal, vem pro corpo e vambora! É anti-odor, não fica ferendo! Aí, não fica aquele cheiro! Você lavou, o caraca falou! Você lavou, pendurou, secou, põe no corpo! Acabou! Tem trampo de ficar passando! Não, esquece! É prático, rápido e fácil! Pra viajar na mala, você já põe também, tá tudo certo! Isso aqui é demais e tem camiseta... Tem presente aí ou não? Tem meia, não... Cadê a avó? Foi pegar, a avó foi pegar o presente! Foi pegar o presente pro nosso convidado! Mas é muito legal, cara! Então tem meia, cueca, tem coisa pra homem, pra mulher, casual, esportivo... Vai lá no site! Pra tudo que é gosto! Tá aí, link na descrição, já usa... Vai lá no site! Já usa o cupom TICA12 e pega aí, ó! Um desconto especial pra você, aqui do Ticaracatecast! A gente assina embaixo dos produtos da Insider, porque são realmente inovadores! E detalhe, indústria brasileira, produzida aqui no Brasil, pra você! Né, Boleta? É isso aí, mandou bem! Cara, que fui ver aqui o preço, tá bom o preço, hein? Tá ótimo, tem que aproveitar! TICA12 pra ter mais desconto ainda! Bom, vamos começar o programa de hoje com o cara... Hoje vai ser bom, hein? Esse aqui é o verdadeiro rei do camarote! Eu sou fã dele, sou fã dele! Rei do camarote! Desde que eu era jovem! O homem que mandou e manda, né, na noite paulistana, principalmente, o rei do camarote, o melhor carnaval, o melhor camarote do mundo de carnaval, o cara que faz... Aqui, cadê o presente da Insider pra ele aqui, ó? Pronto! Pra ele já levar um... Já sair elegante! Dá pro Vitão! Zé Vítor Oliva hoje aqui, esse empresário, maior empresário... Esse homem não é fraco, não! Não, essa camisa aí é espetacular, Zé! Esse homem não é fraco, não! Essa camisa aí... Eu vou usar em Maceió! Boa, boa! Boa pedida! É, Maceió! Maceió é quente! É, Maceió é muito bom! Você vai gostar, você vai curtir! Zé Vítor Oliva, que é o cara que bolou... Manda, manda! O camarote número um! Não, e mandava na vida noturna de São Paulo! Gallery! Tá brincando, velho! Pô, você fez um Réveillon uma vez na Bahia, Caraíva, é isso? Não, é... Itacaré! Itacaré! Então, aquelas festas que o Amaury mostra, que você fala... Caralho! As festas gigantescas, coisa mais linda, é tudo isso, cara! Que as marcas estão bem posicionadas, as celebridades, aquela festa que não falta nada! Coisa linda e gostosa! Até chinelo, moça! Tudo, tudo, tudo! Passa lá, pega o seu chinelinho... Ganha o chinelinho... É coisa fina, né, bola? É outro padrão, como a gente fala, outro nível, né? É o melhor anfitrião do Brasil! É o nível mais alto, né? Zé Vítor Oliva aqui hoje! Boa, Zé! Feliz você tá aqui, Zé! Obrigado! E Zé, Zé de onde, Zé? Zé Paulistano, Zé do interior? Eu sou paulistano e são paulino! Paulistano e são paulino! Nasci na Avenida Paulista! Caraca, velho! Que legal, menina! Nasceu na Avenida Paulista! Exatamente! E essa paixão pela noite, Zé, surgiu na adolescência? Como é que surgiu você virar esse cara, esse fenômeno de promover festas? Porque não é fácil, é um negócio... Complicado, difícil! Eu teria uma dificuldade absurda de fazer festa! Hoje em dia não tem mais, o que esse cara fazia era absurdo! Não, ainda tem, mas o jeito que ele faz é que é foda! É absurdo! Então, eu tinha, acho que uns 16 para 17 anos e fui trabalhar numa empresa de cenografia que a gente fazia a cenografia da noite, daquela noite, das boates da Nestor Pestana, na época era... Especificamente! É! Tom Tomacute, Mau Mau, Mustache e outras boates, eu estou falando de 1970 e... 70! 71! E a gente, naquela época, era tudo muito simples, né? Era uma cenografia, você pendurava lá uns... Uns panos, uns negocinhos, umas coisas, pintava a parede de zebra e tal, era luz negra, você ficava com o dente daquele jeito e tal, e à noite, no outro dia, entortava tudo, você jogava tudo fora e fazia... Fazia novo! Novo! Era assim que era! Mas eu amava aquilo! Aí eu arrumei um emprego lá, nesse mesmo lugar, para limpar disco, passava a noite inteira... Limpando disco? É, porque o vinil, você põe o dedão, né? Ficava tudo marcado, né? E fica aquela gordura... A digital, né? Então tem que ter um filho da puta que pega o disco assim e... E vai limpando... Para o negócio funcionar... Devia limpar disco pra caralho, irmão! Limpava disco pra caralho! Limpava disco das... Da uma da manhã às sete da madrugada! Jesus! Aí melhorou um pouco a minha vida, eu fui varrer também, porque eu já estava lá mesmo... Aproveitou o embalo... Já dá uma varridinha... Tá tudo certo... E aí eu fui... Cada dia mais aprendi a tocar... Se enfiando na... Virou DJ? Virei discotecário... DJ é hoje... Ah, discotecário... 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 Discotecário é DJ, caralho! Não! É isso mesmo que eu falo! Antes era... Discotecário... Discotecário... Porque, sei lá, tinha um programa... Aí virou uma profissão, que virou discotecário... Discotecário, tá? E depois, hoje é o DJ, que é o cara que toca... Enfim... Que hoje mais... Grandes eventos... E faz... Que mais música... Você curte... Infelizmente, a música ao vivo... Perdeu espaço... Perdeu espaço... Não, os DJs... Não é que perdeu espaço... Eu acho que o DJ conquistou o espaço... Nessa época era tudo ao vivo... Ou não? Sim... É... No Gallery... A gente pode falar do Gallery... É... Eu tinha... Eu bolei lá... É... O seguinte sistema... O camarada ia pro bar às sete horas da noite... Tomava uns drinks e tal... Jantava... Depois, às onze horas, abria a boate... Que era a parte de trás... Onde eu tinha um DJ também... Tá... Né? Que tocava as músicas da época... Na época... Era disco... Né? Era Dona Summer... Era aquele tipo de... Michael... Tá aqui demais... Michael... 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 Jackson... Jackson... Quer dizer... É a música disco... Sim, sim... Né? Anos 80... É... E depois, quando chegava a meia-noite... Abria uma cortina... E saia uma orquestra... Que era uma orquestra de 21 figuras... Não é? Bateria... Três pistons... Saxofone... E disseram... Uma orquestra... Tipo Glenn Miller... Glenn Miller... Pô... Fudido, meu... Era uma... Fudida... Fudido, porra... E aí tocava meia-hora... Depois entrava outra vez o DJ... Às duas da madrugada a orquestra voltava... E depois até o fim da noite e tal... Mas tinha uma coisa que era... Que era assim... As pessoas iam... Para a noite... E saiam... Às seis horas da manhã... Entendeu? As pessoas saiam às seis horas... Deixa eu desligar essa porcaria aqui... Pode desligar, não tem problema... Sabe... Vou botar no mute... Você quer botar o relógio no mute? Eu sei... Não, eu vou... Ó... Olha aí, ó... Uma banda lá atrás... Exatamente isso... Que legal, cara... Isso era um disco do Glenn... Vira aqui... O que é que eu guardo? Pronto... Isso era um disco do Glenn... Isso era um disco do Gallery... A orquestra está lá atrás... Está vendo? Puta, que demais... E a gente... Era um lugar muito legal... Então era assim... Você entrava... Comprava uma carteira de sócio... Um cartão... Como um cartão de crédito... Tipo um clube mesmo... Tipo um clube... Que dava para você... O direito de entrar... Costava mil dólares... Estou desligando aqui... Costava mil dólares... E você podia só entrar com aquilo... Depois você gastava... Aham... Foi um sucesso... Incrível... E absurdo, eu lembro... Incrível... Foi um sucesso absurdo... Por 20 anos... O Gary começou quando, Vitor? 79... 79... 1979... E arrebentamos a boca do balão... Por 20 anos... Depois eu fiz... O... O... Manhattan... Mesa Luna... Puro Mesa Luna... Caralho... O Telo... É... Buffalo Grill... Resumo da Ópera... Puta que pariu... É... Era uma franquia o Resumo da Ópera... Não era? Não, era a minha e do Ricardo Amaral... Ricardo Amaral, claro... É isso que eu ia falar... Eu lembro do Rio do Resumo... É... O Banana Café... Banana Café... Depois foi o Banana Banana... O Banana Banana era teu? Era... Porra, tinha em Niterói... Então... Mas aquele... Ah não... Aquilo era a República das Bananas... Eu lembrei o nome... Não é Banana Banana... E depois a gente fez o maior sucesso de todos... Que foi o Moinho Santo Antônio na Mota... Puta que pariu... Você fez o Moinho também? É... Santantista? Eu fiz o Moinho Santo Antônio... A Quarnalto Sacomani... A gente fez muita coisa lá... Porque ele falava o Moinho Santo Antônio... Não... Só pra você ter uma ideia... Era gigantesco... Só pra você ter uma ideia... Aquilo era um absurdo... A gente fez... Os moleques... Dois... Um mês de Titãozinho Choró... Um mês de Roberto Carlos... E um mês de Shakira... No Moinho Santo Antônio... Puta que pariu, mano... Aquilo era muito... Era gigantesco... Dois alqueires e meio... Era... Era um negócio muito... A gente tinha baia... Cavalo... Boi... Tinha tudo... Eu lembro... Porra... Tinha uma loja da Decunto... Que é uma doceria lá no Mo... Maravilhosa... Famosíssimo... Tinha a primeira gelateria Parmalat... Primeira foi lá... Lá dentro... A gente tinha uma pizzaria... Tinha um restaurante chamado... É... Era um complexo, né? Era um complexo... Era um negócio muito... Você não conheceu o Moinho Santo Antônio? Eu cheguei... Quando virou só Moinho... Então... A segunda fase... Tinha uma igreja dentro... Pra você ter uma ideia da doideira... Entendeu? E foi o lugar... Pra você ter uma ideia... A gente não aceitava cartão de crédito... Nem cheque... Só grana... Só grana... É... A gente ia embora... Pra casa... Com... Caixa de dinheiro... É... Caixa... Caixa... Caixa de dinheiro... Enchia caixa de dinheiro... Porque era trocar... Era... Dez reais... Vinte reais... Etcetera... Etcetera... Caixas de dinheiro... Só que cabia dez mil pessoas... Você imagina o que eles levavam de lá... Entendeu? Caralho, Vitor... Era uma loucura... Você não tinha carro forte... Pra ir lá pegar essa grana? Tinha... 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 Mas de vez em quando... Tinha umas coisas... Sobrava... Vamos pegar esse dinheiro... Nesse fim de semana... Vamos apavorar... Vamos gastar... Entendi... Vamos pra angra... Que do caralho... Mas assim... Que demais... Foi uma... Foram épocas maravilhosas... Né? Que hoje... As pessoas falam... Mas por que você não faz outra vez o Gelley? Não existe mais a menor possibilidade... Por duas razões... Primeiro... Porque o mundo não é mais o mundo de 1979... E a segunda... É que as pessoas... Por causa da violência... Começaram... A ter casas em condomínios... No Guarujá... Não sei aonde... As festas privadas... Chega no fim de semana... Em bica assim... Entendeu? Quer dizer... Você não pode ter uma casa dessa... Para abrir só quinta e sexta... Entende? Não... Não vai vencer... Não vai... Não vai... Então assim... Hoje meu filho... O Antônio... Que você conhece? Conheço o Antônio... Ele tem um dos melhores lugares de São Paulo hoje... Que é a Teto... Aquela... Pô... Teto... Fudida... É... Bem bacana... Ali no Hotel W... Seguiu o teu caminho, né? Seguiu... É muito melhor que eu em tudo... Um menino extraordinário... Mas... É difícil ser melhor que você, irmão... Puta merda... E o pior que o... A mãe dele é a Hortência, né? Uhum... A Hortência é sensacional... É... Tem aí uma... Uma coisa de competição, né? É... Ele tem um sangue na boca... E o gozado... É que... Eu tento dar uns palpites assim... Mas não é mais como era, entendeu? É... Você entende? Uhum... Não é... As coisas que eu falo assim... São meio... Ele olha pra mim assim... Ele fala... Pô... Devia funcionar... Entendeu? O que que... Por exemplo... Hoje... O que que pega? Porque... Eu acho que... A internet... Ela... Como é que eu posso te dizer? Ela descentralizou muita coisa, né? Hoje o cara... Ele chega em qualquer... Lugar pelo celular... Hoje são festas específicas, né? Mas Calioca, por outro lado... É assim... Naquela época tinha... Três ou quatro restaurantes bons em São Paulo... Tinha o Rodeio... Tinha o Latambuí... Tinha lá o Máximo e tal... Hoje tem um... Mil... Um cara... Não tem nenhum ruim... Nenhum ruim... É o... Você fala assim... Hoje eu quero comer bolo... De açaí... Com tapioca... Com erva fina, tem... Ah, eu quero comer... Peixe amazônico... Comida mongoliana... Tem... Até sei onde tem... Tem... Aí tem não sei o que... Não sei o que... Ah, eu quero comer um linguado cheio de não sei o que... Que só vende... Tem... Tem... Entendeu? Assim... Aqui é impressionante... Qualquer bebida... Qualquer coisa... E de ótima qualidade... Qualidade mundial... Então mudou... Mas para algumas coisas foi melhor... Você entende? Hoje São Paulo é uma cidade... Incrível... Só que... Infelizmente... Virou uma cidade... Como é que eu posso dizer assim? Mais perigosa... Eu saí do... Do Geller a pé... Ia até o Maxud a pé... Aquela subida e tal... Eu me lembro tão bem... A gente ia conversando... Batendo papo... Sem problema nenhum... Sem problema nenhum... Verdade... Roubaram... Um gravador... Do carro... Do meu carro... Queijo de gaveta... Queijo de gaveta... Em 83... Bandeja... A bandeja... A bandeja... Só para você ter uma ideia... Roubaram um gravador do meu carro... Na porta do Geller... Eu fui falar com o secretário de segurança pública... Caralho... Ou se tivesse... Roubado o carro... Ah... É... Um gravador... Olha... Tinha cabimento... E falar com o secretário de segurança pública... Por causa de um gravador... Ele não ia receber... Mas... Mas é verdade... Até porque você não deixava ele entrar no Geller... Se ele não te atendesse também... Não tinha isso... Era um negócio muito absurdo... Muito absurdo... Hoje... Hoje é o que você falou... Hoje você não consegue sair na rua... O que você falou... O pessoal tem casa em condomínio... Se junta lá e acabou... Junta os amigos... Junta a turma... Porque não vai querer sair para ir para um lugar... Para sair na porta e ser assaltada... Como é que vai fazer? Exatamente... Isso que você viu agora... A moda... Festa de firma... De final de ano... Os caras invadem a festa... Para roubar a galera... E eu vi na TV... Você viu na TV? Eu vi no casamento... Coitado... Então... No casamento também... Invadiram o casamento... Roubaram todo mundo... O cara não se ligou que é roubada... Não... O pior... É que a noiva ficou... Deu a mensagem... É roubada... Não a festa de final de ano... O cara deu a vinheta... Roubada, hein caralho... Depois do assalto... No Evianova... Não transaram... Não... Acabou com a alegria... Acabou... Acabou com a alegria... É... Mas você tem razão... Igual o Geller... Mas nem que você queira... Acho que foi uma época tão amorosa... Mas Zé... Tão diferente... Zé... Quando você percebeu... Porque pô... Como é que você chegou no Geller... Porque... De conta é fácil... As coisas lá de fora... Eu trabalhava em moratio... Que nem outra... Sim... Sim... E aí... Inaugurou um lugar... Inaugurou um lugar chamado Hipopótamos... Do Ricardo Amarelo... Lembro... Pô... Fudido... Eu entrei lá... Falei... É isso que eu quero... É isso que eu quero... Aí eu falei... Só que eu tenho que fazer melhor... Então... Eu atravessei a rua... Andei um pouco mais... Entrei no restaurante Lá Tambuí... Chamei lá o Giancarlo Bola... Que era o dono do restaurante... Falei... Você quer fazer um negócio assim... 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 Uma boate... Só que a comida tem que ser melhor... Que a do Hipopótamos... O serviço tem que ser melhor... O gelo tem que ser melhor... Tem que ter tudo melhor... Os garçons tem que estar elegantemente vestidos... E disser... Sapato de verniz... Ele disse... Você topa... Topo... Saí de lá... Fui falar com o Gugu de Pathy... Filho do Hugo de Pathy... Que é um dos grandes arquitetos... Você quer fazer uma coisa assim... 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 Eu falei... Quero... Aí... Também você foi nos melhores... Aí eu... Eu fui falar com o Pascovitch... Irmão da Joyce... Com o Zé Pascovitch... Que tinha um banco... E... Eu falei... Ó... Seguinte... Vamos fazer em quatro... 25% cada um... E vamos nessa... Chamamos o Sig Bergamin... Que na época... Fazia muita... Arquiteto... Muita boate... Na época... E fizemos a planta... Falei assim... Pô... Vai ficar bom pra caramba... Chegou no finzinho... Acabou o dinheiro dos quatro... Faltava um milhão de dólares... E... A mulher que fazia o jardim... Chamava a Chinha Dorei... O marido dela... Chamava Antônio Espírito Santo... Dono do Banco Espírito Santo de Portugal... Que veio fugir... Na Revolução Portuguesa... Pra cá... E... Abriu um banco... Chamado Interatlântico... Ah... Vamos lá pedir dinheiro... Vamos falar com ele... Vamos falar com ele... Explicamos... O que você tem... Pra me deixar de garantia... Nada... E você... Nada... E você... Nada... Porra nenhuma... O Pascovitch... Que era o rico... Não tava num momento bom... O banco dele e tal... Ninguém tinha grana... Ele falou... Volta às seis... Chegamos às seis... Ele tava lá com um cheque... De 999... Mil dólares... Ele falou... Eu falei... Nós não temos nada... Ele falou... Não tem problema... Minha mulher disse que vocês vão ganhar dinheiro... Porque ela fazia o jardim... Sim... No primeiro mês... Já tava ligada... No primeiro mês... A gente vendeu dois mil... Desses cartões... Que custavam... Mil dólares... E eu peguei uma caixa... Uma mala... Pus um milhão de dólares... Voltei lá... Depois de um mês... Era pra pagar depois de um ano... Falei... Olha... Estou aqui pro senhor... Caramba... Que demais... Num mês... Ele falou assim... Quero comprar essa merda... É mesmo... É... Eu falei... Não... Não tá à venda não... Mas ele voltou lá a vida inteira... E nunca pagou um tostão... Porque... Confiou na gente... Foi um sucesso... Pô... Que foda que você fez isso, hein... Ele... Imagina... Que negócio... Absurdo... O cara deu o dinheiro... E um mês voltou... Eu lembro que eu era... E nunca mais pagou o gallery... Eu era moleque... Mas ele correu risco, né... Eu era moleque... Eu não tinha nem dinheiro... Nem condição social... É... Porque é um cartão... Mas eu lembro que era um negócio... Que era... Aqui em São Paulo... Era um negócio tão absurdo... Tudo se falava... Não... É o gallery... É o gallery... Porque é o... Qualquer coisa... Uhum... O gallery era um negócio muito extraterrestre... Eu vou dizer uma coisa pra você... Eu não... Vim aqui dar aula motivacional... Não... Sim, sim... Nem porra nenhuma... Porque eu... Conta a história, porra... Mas assim... Quando você enfia uma coisa dentro da tua cabeça... De um jeito... Que... Que... Aquilo te consome... Almoço já... Porra... Na hora do almoço... Eu não tinha dinheiro... Eu tinha dinheiro... Todo o dinheiro que eu punha na obra... Uhum... Ficava um quarteirão do rodeio... O dono era meu amigo... Mas eu ia sentar lá e pedir comida todo dia, né? Então eu me lembro que no rodeio tem umas carninhas pequenininhas assim... Deve ser sobra da carne, né? Que eles cortavam... Punham um molhinho... Eu ia lá e comia aquele negócio... Tomava um copo d'água... E beleza... Beleza... Eu fiz isso um ano... Caralho... Outro que nunca pagou no gallery... Entendeu? Eu acho assim... Quando você põe uma coisa na tua cabeça... Que aquilo fica de dia, de noite, de madrugada... E você acorda, escreve, etc, etc... Vai dar certo... Mas tem que te consumir... Você entendeu? Possuído... Tá possuído... Você tem que pensar em todos os jeitos... Eu ia nesse hipopótamos... Que é do Ricardo Amaral... Meu futuro sócio... Depois... Eu anotava... Aquela mulher tá comendo filé... Essa tá comendo peixe... Você prestava atenção em tudo... Tudo... Caralho... Eu não podia errar... Eu só tinha uma bala naquele revólver... Bala de prata... Se errasse... Olha... Arrebentamos a boca do balão... Meu pai, que era um engenheiro... Uma pessoa muito simples... Hipotecou a casa dele... Pra me dar o dinheiro pra fazer o gallery... O primeiro dinheiro... Puta, que demais... Eu paguei ele... Comprei uma casa nova... Bem melhor... Entendeu? E comecei a minha vida de bacana... De rico... Comprei um relógio Piaget... Comprei um Mercedes... Comprei todas as bostas... Que um novo rico compra... Entendeu? E falei assim... A partir de hoje... Eu sou rico e foda-se... Passei... Eu acho que uns 2, 3 anos... Assim... Imbecil... Depois eu criei jeito na vida... Não, mas... Ah, mas... Tá louco, velho... Você merece, cara... Se passar 2 anos... Tá bom... Não pode passar a vida... Não afanou ninguém... Não roubou ninguém... Não, eu trabalhei muito... Então, pô... Então, mas... Passar 2 anos assim... Eu acho que é uma coisa pessoal... Eu era muito novinho... Eu era muito novinho... Você tinha o que? 20 e poucos anos? 25 anos... Caralho... É novo demais... Então, Zé... Aí começou... Aí começou a aparecer umas mulheres na minha vida... Imagino, né? Porra... As Bianca Jagger... As mulheres do Brink Jagger... Caralho, velho... As mulheres assim... Engraçadas... Que eu era... Bonitinho... Magrinho... Me vestia bem pra caramba... Dono do gallery, porra... Dono do gallery... Caralho... E todo mundo... Desculpa, mas... Todo mundo babando o teu ovo... Porque... Ah, caralho... Babava, babava... Porra... Onde você chegava devia tapete vermelho... Porque o cara tem o bagulho do hype... Que precisa de um cartão pra ser sócio... Exatamente... Ele só vende pra quem ele quer... Isso foi a sacada... Essa pra mim é a sacada... Tudo bem... Não... Você não vai vender... Não, não... Você não pode entrar... Não, eu quero ir no gallery... Vim de outro lugar... Não, não... Não interessa... Se você não for sócio... No teu cartão não entra... Não, mesmo assim... Você tinha que estar de paletó... Não podia estar de camiseta... Não entrava nem te vendo... Você entendeu... No mínimo um paletózinho... Um blazer... Um blazer e tal... Você podia estar assim... Dois homens e três mulheres... Doido... Mas foi lá que aconteceu a famosa frase do Zé do Pé... Vocês já ouviram falar do Zé do Pé? Não, não, não... O Zé do Pé era um fulano inacreditável... O Zé do Pé era um cara que falava como um rico... Só que ele não era rico... Mas conhecia todo mundo da sociedade e tal... Então ele foi entrar sozinho num dia... E o porteiro falou... Seu Zé, me desculpe... Mas... Sozinho... Sozinho... Nós não podemos deixar ele... Ele voltou dez minutos com duas putas... Bem puta... Ramperaz... Maravilhoso, velho... Aí o... Bom demais... O porteiro falou assim... O Zé, se eu for me desculpar... Mas são duas suspeitas... Ele falou... Suspeita tá ali dentro... Essa aqui é puta mesmo... A suspeita... Já entraram... Essa aqui é puta mesmo... Essa é puta mesmo... O Zé do Pé... E um outro chamado... Ricardo Lara... Não era Ricardo... Lara Vidigal... Era um maluco que jogava galinha... Na piscina do... Harmonia... Sabe dessa história? Não sei também... Do clube? Do clube... Ele pegou... Caralho, velho... Acho que sem galinhas... E pôs os nomes das... Das sócias no pescoço... E jogava lá... E jogava pelo vizinho... Que do caralho... Puta cara louco... Que fodido... Caralho, velho... Puta cara... Eu acho que ele foi barrado... Ele pegava as galinhas... Maria não sei o que... Aparecida não... Jogava a galinha... Cidinha não sei o que... Puta cara... Entendeu? Não era harmonia... E esse filho da puta... Um dia foi no Guedes sozinho... Também não pôde entrar... Pera um pouquinho... Se escondeu assim... Roubou todas as chaves... De todos os carros... Que estavam estacionados... Do monobrista... Puta... Duzenta chaves... E ó... Se mandou... E jogou por aí... Sumiu... Aí os caras falaram... Cadê meu carro... Cadê meu carro... Cadê meu carro... Cadê meu carro... Não tinha a chave... Meu que cagada... Táxi... Todo mundo pra casa... Mas que cagada... Não... Uma cagada... É... Você acha que é a maior cagada... Gigante... Como é que resolve? Táxi... Duzentos... Eu sei... E a cópia da chave... Foda... Não... É... Duzentos... Mas foi uma... Uma... Operação militar... Mas aconteceu... Esse tipo de ousadia... Esse é boa gigância... A gente dá... A gente dá a risada... Não tem mais... Hoje é tudo muito papel mamãe... Papai mamãe... Entendeu? Não... A turma fazia... Não é porque você não tá vendo os street... Eu lembro a primeira vez... Mas não é porque ele tá vendo os street... Assim... Você tá menos na boca do negócio... Não... Não tem isso aí... Não existe mais... Eu acho que as loucuras acontecem... Você roubou todas as chaves... Todas... Eu acho que... O cara jogava galinha com o nome da sócia da harmonia... Não tem mais... Não tem... Esquece... Essa doideira não tem... Não tem mais... Mas... Mas... Eu acredito também... Que a juventude hoje... Pelo menos a juventude... Que trabalha... A juventude que estuda mesmo... Tá muito melhor do que daquela época... Em que sentido você diz... Todos... Todos os sentidos... Por exemplo... Uma coisa que mudou muito... Da minha... Dessa época pra cá... Todo mundo faz ginástica hoje... De um jeito odioso... Todo mundo tem a barriguinha não sei do que... Faz um pilates... Faz um pilates... Faz um... Faz um... Você tem razão... Bebe... Mas todo mundo vai... Se cuida... Ninguém... Que não faz uma porra de uma luta... Ou de uma academia... Não joga um... Uma atividade esportiva... Não tem mais o sedentarismo... Aquela época... Aquela época você... Bebia... Depois você... Cheirava... Depois você fumava... Teve uma vez... Que a gente... Que a gente continuou... Seis horas da manhã... Continuou... Foi pra casa de um amigo meu... E tinha um dos convidados... Era um cara que tinha um olho de vidro... Chamava o Paolo... 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 É Paolo... E o cara tava tomando... Uma bebida... Que na época tomava muito... Que era o Peachtree... Sabe o que era? Peachtree... Sei... Uma coisinha docinha... Que você vai tomando... Você vai tomando... Faz um suquinho... Quando você vê... Já tá louca... Tá louca... E ele resolveu se suicidar... Entendeu? Puta... O Zarolho? O Zarolho... E... Caiu... E o olho caiu... Fora... Na hora que bateu a cabeça... O olho caiu... Puta que pariu... E era naquela descida ali... Do Paulistano... Sabe... Do clube... Para o João Manuel... Não sei... Ministro Rocha... Azevedo... Você é Maria Lisboa... Pode ser... José Maria Lisboa... É... E bateu o olho... Caiu... O olho foi na Holanda... E foi lá para o Paulistano... Puta... E aí os doidos todos... Inclusive eu... Famíliamos atrás do olho... Porra... Porque como é que vai... Vai... Pôr o cara no caixão... Ser um olho... Né? Sim... Achamos o olho... Se descer a rua... Descer a rua... Procurando o olho... Exato... Mas ele se matou na porta do Galer... Que do caralho... E todo mundo junto... Que do caralho... O Galer... Não tem nada a ver com o Galer... Foi no apartamento... Ah... Ele saltou para se matar... E o olho só voando... É o olho... Caralho... Olha que tio Locke, velho... Puta merda... Mas assim... Eu sou do Rio... Então eu... 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 Não, você não está entendendo... Eu particularmente... Isso o Galer... O Galer eu só conheci por causa do Amaury... É muito absurdo... Eu vi o Amaury na Band... Na Band... Que é uma das melhores figuras... Que eu conheci na minha vida... É... É... Ele é muito gente boa... Sou aqui com o Zé Vitor Oliva... No Gallery... Ele nunca... Me pediu... Um tostão... Um favor nada... Somos grandes amigos... Tira o chapéu para ele... Amaury é maravilhoso... Um beijo Amaurizão... E... Assim... O que eu me recordo... Por ser do Rio... Né? Porque o Rio é engraçado, né? É muito diferente a... A elite paulistana com a elite carioca, né? A elite carioca, ela é meio... Ela é meio... Como é que eu posso dizer? Tem uma coisa meio imperial... Acho que porque... Por... Por a corte... Não tem a dúvida... Não tem a dúvida... Hã? Ela tem uma coisa meio imperial... E a paulistana é aquele cara do dinheiro mesmo... Efetivamente... Dinheiro pra caralho... Né? Uma coisa mais... É... Não sei... É estranho... No Rio é... Porra, é estranho... É meio uma coisa de beijar a mão... Não, aqui a turma festava brava... Não... Enfim... Mas o Rio... O Gallery me remetia realmente assim... Menino, eu sou novo, pô... 79... Quando abriu eu tinha 3 anos, pô... Mas assim... Vendo na TV... Era um sonho... Assim... Caraca, que legal... Um lugar sofisticado... Né? Elegante... Não é todo mundo que tinha condição de ir no Gallery... Não... E nem podia... Era caro... Era caríssimo... É... Mas, cara... E aí... Quando é que você sentiu... Você falou no primeiro mês já bombou... Mas você, tipo... Te convidava pessoas certas pra fazer... Pra ir lá ou não? No segundo mês foi melhor... No outro melhor... No outro melhor... Primeiro ano melhor... No segundo melhor... E assim foi... Mas você deve ter chegado uma hora que você teve que barrar a turma... Porque não cabia dentro... A gente cabia... Eu vendi... Você falou que vendeu 2 mil cartõezinhos... 2 mil cartõezinhos... Mas... O que acontecia assim... Cabia lá dentro... Pelo fato de... As pessoas não irem todo dia... Cabia... Todo mundo... Quando a gente achava que estava... Desagradável... A gente parava de vender... Entendeu? Tá... Então, assim... A gente foi indo... Até um limite ali... Não tinha fórmula... Tá... A gente foi indo... Você ia controlando no dia a dia... É... E era um lugar... Onde eu ia todas as noites... De terno e gravata... Terno e gravata... Toda noite... Todas as noites... Lá abria de segunda a segunda... Como que era? Lá abria de segunda a segunda... Segunda e terça era pra festa... Tá... Festa fechada... Festa fechada... Principalmente... Uma coisa que a gente fazia muito... Era o bar mito... Aí, ó... Ó... Tony Bennett... Tony Bennett... É... Você novinho ali, ó... Silvia Bandeira aqui... Silvia Bandeira... Que absurdo... O Tony Bennett é ótimo... Olha aí, ó... Ele cantando, ó... Tony Bennett... Morreu recentemente, né? Então... Aí ele ficou muito amigo meu... Me convidou pra ir pra Nova York... Eu fui pra casa dele... E um dia ele foi cantar... Não sei aonde e tal... Fomos ver, não... Fomos ver a... Uma cantora americana... Eu e ele fomos ver uma cantora americana... Que era... A Sarah Vogan... Vamos ver a Sarah Vogan... Só isso... Sentamos um do lado do outro... Eu e ele tomando gin... Não... Era um brinqueirado... Suco de laranja com vodka... Tem um nome isso... Hi-Fi... 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 E eu aqui... Felizão... Meninão... Tony Bennett... Meu amigo me pintou... Ele é pintor... Me pintou... Tem um quadro em casa... E eu não sei por que, caralho... Que o botão do meu teletó... Pegou na peruca dele... Nem fudei... Eu passei a mão aqui atrás dele... Sim... E fez assim... Quando eu olhei... Parecia que tinha um gato aqui... Hi-Fi... Hi-Fi... Entendeu? Hi-Fi... 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 E eu fiquei com aquele negócio... Eu baixei e escondi, né? Caralho... Meu Deus do céu... Imagina a situação... Não... O maior cantor dos Estados Unidos... Não é? Porra... Você arrancou a peruca, velho... Careca... Careca... Entendeu? 200 pessoas... A mulher cantando... Nossa... Aí eu peguei o negócio assim... Devagarinho... Deu um migué... Dei um migué pra ele assim... Acertou... Deu uma acertadinha e tal... Pegou as coisas dele... Levantou... Nunca mais vi... Era meu amigo de ligar... Lógico... Era meu amigo de ligar uma vez por semana... Você nunca mais viu, porra... Mentira... Ele pegou pilha assim... Porra... Você arrancou a peruca do cara no bar... Mas foi sem querer, cara... Eu sei, porra... Não... Ele deve ter ficado bravo, né... Cara... Gostar ele não gostou, né... Putz... Você não sabe o meu susto... Na hora que eu vi aquele gato pendurado... Meu Deus do céu... E ele completamente careca... Não... Ele tinha os cabelos aqui assim... Aí a paraquinha... A paralaminha aqui... Caramba... Famosa bola fora... Completa... Mico... Mico... Além dele... Quem mais... Aquelas coisas que você não dorme... Que toda noite que você acorda... Você acorda pra ir no banheiro... Você fala... Puta... O que que eu fiz, cara... Sabe... Quem mais ia no ganho de famosos... Porra... Pelé... Todas as pessoas... Todas... Todas... Eu falo o nome... Eu conto a história... Microfone aí, Zezão... Caralho... Caralho... Vamos lá... Não... Pelé... 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 Pelé é o seguinte... Pelé tava com a dor de couro... Da Xuxa do caramba... Ele tomou a bota da Xuxa? Ele? Ele tomou uma bota? Tomou... Eu pensava que ele que deu uma bota... Não... Não foi assim... Na verdade foi assim... Eu acho que o Pelé... Naquela época... Era a maior jogadora... Era a maior personalidade do mundo... Atleta do século... Com toda a certeza... Mas não era atleta... Não... Personalidade... Ele não tinha mais esse negócio de futebol... Pra ele... Já tinha... Conhecido no mundo inteiro... Onde ele fosse... Era o Elon Musk... Do esporte... Verdade... Aí... Ele... Era... Um baixador do Lomão... Um baixador do Lomão... Depois ele foi meu... Meu padrinho Cortense... E aí... Um dia... Eu senti que ele tava triste... 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 E... Falei... Ó, Pelé... Vamos... Vamos jantar nós dois... Conversar, né? Botei um papo... Não... Porque a Xuxa... A gente... Na realidade... Eu pisei na bola... Mas agora tô sentindo uma puta falta... Porque o caralho da puta que pariu... E tal... E a Xuxa... E o Xuxa... A Xuxa tinha um cachorro chamado Xuxa... Eu lembro... Que ele não gostava do Xuxa... Não sei porquê... Aí... Não, Pelé... Mas peraí... E tal... E... Eu queria alegrar ele de qualquer jeito... Eu tô triste, Zé... Tô triste demais... A rainha dos bastinhos me largou... Ai, que tristeza... Tô puto... Eu falei assim... Ô, Pelé... Você tá... Você tá muito triste... Eu tô triste, Zé... Como... Eu tenho uma ideia, Zé... Por favor, diga... Vamos a uma putaria... Putaria, o que é soruba... Pois é... Boa ideia... Porra, a melhor ideia do mundo... Vamos na soruba... E fomos no lugar chamado... Melhor ideia do mundo... La Boheme... La Boheme... Chamava... La Boheme... La Boheme... La Boheme... Aí entrou Pelé... Entrei eu... Sentamos lá... Sentou uma moça... Sentou outra... Aí sentou uma no meu lugar... Pediu pra eu vir pra cá... Sentou uma e sentiu... Outra sentou... E eu fui indo... Indo, indo, indo... E juntando puto... E juntando puto... E juntando puto... Tinha umas... Quatrocentas putas... Eu não via mais o Pelé... Deus o livre guarda... Entendeu... E elas não sabiam... Aí ele tava lá... Olha, que maravilha... Eu não vi mais o Pelé... É o Pelé... É... Então... Não foi uma má ideia levar ele numa putaria... Mas enfim... É... Eu não vi mais o Pelé... Não vi... Ele sumiu... Começou a juntar gente... Juntar gente... Eu fiquei lá atrás... E passa meia hora... E passa uma hora... Vou embora... Cadê o cara? Larguei o Pelé na putaria... Porra... Que lugar... Larguei ele... Eu falei assim... Porra... Não vim aqui... Pra ficar de motorista... Peguei meu carro... Foi embora... Porra... Eu morava no Maxud... Chega às cinco horas da manhã... Nossa... Pelé... Caralho... Você me deixou na putaria... Seu filho da puta... Não sei o que... E se mandou... Passamos bons anos... Sem se falar... Aí a Hortência... Que era amiga dele... Contou ele pra ser padrinho... E voltamos à amizade... Olha só... Caralho... Ele pegou pilha disso aí... Puta de uma pilha... Vai também largar o homem... Você largou o Pelé sozinho... Irmão... Ah... Mas eu ia... É o Pelé... Não é um zero... Mas não era... Mas ele levou ele pra roubada... E botou ele... Não é o Pelé... Que você tá na tua cabeça... Era um ser humano... Que era... Era extraterrestre... Nem ser humano... Sim... O Pelé era... Uma das melhores pessoas... Que eu conheci... Na minha vida... Eu tava no banheiro... Do Will Geller... Abriu a porta do banheiro... Eu tava de costa... Entrou ele... E o menino do banheiro... O pessoal que limpa o chão... Que limpa o xixi dos outros... Falou... Seu Pelé... Aí eu escutei... Aí... Seu Pelé... O seguinte... É... Como é que tá a seleção? Menino do banheiro... O cara mais humilde da boate... Ele ficou cinco minutos... Explicando posição por posição... Posição por posição... Puta que demais... Como se ele estivesse falando... Com o jornalista... É... Puta que demais... É... Uma pessoa extraordinária... E eu esqueci... Esse filho da puta... Putaria... É... É meu... Caralho... Mas... Largou o Pelé... Velho... Porra... Hã? Efeito da caixada... Você já tava noidão... Você tá sendo campeão... Por enquanto... Você arrancou a peruca de Tony Bennett... E largou o Pelé na zona... Não, mas eu sou campeão de bateria... Você tá foda, meu... Também eu tomei... Também eu tomei uma piscina olímpica de uísque... Imagino, né... É... Imagino... Como é que você tem fígado? Meu fígado é ótimo... Olha aí, ó... É ótimo... É... Dizem que os bons bebedores têm bons fígados, né... Você bebia toda noite, Zé? Toda noite... Por 25 anos... Toda noite... Tá aqui... Meia garrafa de uísque... Mas eu fazia uma coisa direito... Juro por Deus... Não, sim... Imagino... Porque quando você entra na noite... O bolo é assim... Tem gente legal... Tem gente chata... Tem o beba do leão... O beba do macaco... E o beba do porco... Diferença... O leão quer bater em todo mundo... O macaco quer fazer macaquice... Brincar... E o porco quer vomitar... Quer... Sim... Fazer merda... Fazer merda... Então quando você entra num lugar... Eu não vendia milkshake... Eu vendia cachaça... Sim... Sim... Então... Na hora que você entra lá... Na hora que você... Você tem que vestir a carapuça e falar assim... Eu tô aqui... Eu sou o dono dessa porra... Entendeu... E tem o que tá... O que der e vier... Lógico... Né... Então... Óbvio... Que eu fazia o melhor possível... Pelos meus clientes... E isso foi... Vinte e cinco anos... Todas as... Imagina... Setenta mil... Sete mil noites... Seguidas... Caralho... Irmão... Puta que pariu... Que coisa, velho... Que car... Pô foda... Agora... E autoridades assim... Pessoas importantes... Globais... Que apareciam... Você dava... Você liberava esse mil aí... O pão no cu... Aparecia um presidente... Não... 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 Não tinha nada disso... Todo mundo... Todas as pessoas... Que você conhece... Foram ao Galer... E... Gente de fora... E é muito assim... Príncipe... É... É... Rei da Suécia... Não, era um puta absurdo... Isso o quê? Não, era um puta absurdo... Era um puta absurdo... Todas as modelos... Todas as autoridades... Políticos... Políticos... Todo mundo... Pra pagar mil dólares o cartão pra ser sócio... Pra... Tinha que pagar... E depois você tinha que entrar... Você tinha que reservar... E pagar a conta... Que era outra paulada... Você entendeu? Porque assim... Era um lugar que cabia 300 pessoas... E tinha muito, muito, muito... Sem a reserva você não entrava... É... Você não entrava... Eu pensava que cabia mil e tantas pessoas... Não, mas era o número exato... Pra você ter... Aí variando, né... Também, exatamente... 350 pessoas... 300... 350... Era o número exato... Durou 20 anos por causa disso... E você lembra quem que era um bom gastão lá, Vitor? O Nelson Nedi... Nelson Nedi... É... Daquele tamanho... Era o maior... Era o maior gastador... É mesmo? Nelson Nedi... Caralho, velho... Que foda... E olha... Eu tenho todo o respeito por ele... Não, sim... Pelos filhos e tal... A filha dele é sensacional... É a Nan também, não é? É... Então... Eu lembro que ele... Ela é maravilhosa... Eu lembro que ele foi lá... Com a mulher que tinha altura normal... E com os filhos... Ele falou... Essa mesa aqui é minha se eu tiver... E se eu não tiver... Quanto que uma pessoa gasta aqui por... Por noite? Cinco mil reais... Daqui 150... Ninguém senta aqui... Caralho... Que fodido, velho... O banheiro... O cara do banheiro... Quando ele entrava... Era gorjeta de 100 pra cima... Nelson Nedi... É o melhor cliente disparado... Nelson Nedi... Tem algum dia... Alguém tem que escrever a história dele... Porque eu fui ver... Ele me convidou... Pra ir ver ele no... Lincoln Center... Não... Não... Lá fora ele era um regaço... Não... No... Enfim... Num lugar... Tá... Cheguei lá... Tava assim... Lotado... Mudamos... Para o outro lugar... O outro lugar... Era simplesmente... O maior lugar de Nova York... Onde cabia 10 vezes mais... Madison Square Garden... Madison Square Garden... Ele fechava e lotado... Ele rebentava lá... Ele rebentava... E é muito pouco falado no Brasil... Sobre essa figura... Né... Porque é... A filha dele lançou um livro dele... No ano passado... Vamos trazer... Vamos trazer... A Monique... A Monique não é a... A Vec... A Vec... A Verônica... A Verônica é maravilhosa... Ela é engraçada... Monique e Verônica... Você não me fala a memória... São duas... A Monique não é isso? Elas são demais... Desculpa se eu esqueci o nome... Minha já fui pra balada com ela... Já... Eu acho que tem umas... Umas pessoas... Que viram o Darling... Da imprensa... E tem outras que não viram... Sim... Ele não virou... Darling... Mas virou do público... Né... É que o público gosta de coisa de verdade... Você entende? Uhum... Eu te... Te digo assim... Hoje eu escuto um disco do Wilson Simonal... Uhum... É uma música melhor que a outra... 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 Eu chego pra meus filhos... Minhas filhas... Falo... Você conhece o cara aqui? Escuta... Puta pai que é do caralho... Mas ninguém sabe... Não sabe... Submiro com o cara... Tem aquela história toda... Sim... Não sei se é verdade ou mentira... Porque não é Darling... Né... É... Você está entendendo? Isso faz a diferença... Né... Pra caralho... Mas você também nunca fez distinção disso... Ou você... Como é que você avalia isso pro teu job... Assim... Pro teu business... É o... A gente estava falando do... Nelson Ed... Não... Antes do programa... A gente estava falando do João de Deus... Sim... Quando eu tenho um cliente... Quando eu... Hoje no camarote número um... Eu vendo... A entrada... Por um X... E cada um pode comprar... A vontade... Hoje não se pode mais... Fazer o que se podia fazer no Geller... Que era assim... Entra numa filha de espera... E espera... E aí a gente via se o cara podia ou não... Tá... Estudava a situação... Eu só estudava... Contra bancária... E etc... Sim... Se tinha algum... Ou você não pode fazer essa distinção... Ou você não pode fazer isso... Proibido... Então quando pega... Você pega o João de Deus pela tua frente... Você pergunta assim... Escuta... Ah... Esse cara é um cara que faz milagre e tal... E etc... E etc... A tua tendência... Eu falo... Legal... Eu sou católico... Não sou espírita... Mas... Tudo certo... Legal... O cara foi dois anos e tal... Você viu... Você estava lá... Eu vi... Eu vi o João de Deus no carnaval... Pirando nas minas, velho... Então... E eu... Caralho... Eu estava no camarote trabalhando... Eu estava fazendo o carnaval lá no camarote número um... Trabalhando... E eu olhava e falava assim... E o João de Deus... Ah, mas a mocidade... E não sei o que... E as mulheres trocando ideia no sofá... Eu falei... Caralho... Ele é safadão, mano... Eu fiquei meio em choque... Eu fiquei meio... Aí eu chegava assim... Bicho... João de Deus, mano... O cara está aqui na balada... Num rolê desse aqui... Que porra é essa? Para você ver... Nesses 35 anos... Foi a única pessoa... Que eu... Fico triste de ter ido... Eu já peguei cada fio de... Cada rápido... Não... Triste de ter recebido... Você quer dizer? Lá... Ah, não... Ter ido lá... Você foi lá... Ter ido lá... Ah, então... E você ter recebido o João de Deus... Ter recebido... Isso... Depois eu ainda... No camarote... Pedir desculpa publicamente... Por causa disso... Mas assim... Fio desencapado... O Maradona... Uma vez... Esse era foda, hein? Não... Pai do céu... No auge... Eu vi o documentário dele... Era um dos tios mais barbaridade... Que eu já vi... Você não está entendendo... No auge... Ele foi no gallery? Não... Eu estou falando agora do camarote... Ah, no camarote... Tá... No camarote... Eu pus ele no hotel... Na época... Eu ia chamar a Sofitel... Cheguei lá... O gerente falou... Olha... O senhor vai tirar esse cara daqui hoje... Eu falei... Não vou nem fudendo... Não... O senhor vai... Imagina o que ele estava fazendo já... Ele estava na piscina... O gerente me chamou... E falou assim... Olha, seu Vitor... Olha o teto... Do quarto dele... Tinha de tudo no quarto... No teto do quarto dele... Ele tacava a porra toda no teto... De tudo... 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 Tudo que você possa imaginar... De líquido... De sólido... De tudo... Puta que pariu... Pelo prazer de depredar e chamar a atenção... Doideira... Doideira, é... Doideira... Devia estar rolando lá alguma festa... Que os caras faziam... E tacavam no teto... E jogavam no teto... Entendeu? Coisa muito louca... Puta que pariu... E ele falava assim pra mim... Ô Vitor... Vitor... Eu estou com muito calor nas pernas... E... Vamos cortar minha calça... Aí fui lá e cortei a calça dele... Fiz uma bermuda... Fiz uma bermuda... Mas ele estava tão louco... Ele estava tão louco... Que eu... Que eu falei... Esse homem vai morrer no camarote... Vai dar um piripaque... Vai dar um piripaque... Vai dar... Chegou um momento... Chegou um momento... Porra... Quem sou eu pra falar de droga... Sim... Não sou ninguém... Conviveu com o pacaralho... Não, convivi e usei... Né... Mas... Quando chega um determinado momento... Você fica... Com muito medo da... Da overdose... Né... Uhum... Quando você sabe... A respiração não está boa... Você sente, né... Você sente que ele... Parou... 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 Entendeu? Mas fazer o Maradona parar de qualquer coisa... Ou fazer qualquer pessoa parar no carnaval... É uma função difícil... Porra... Praticamente impossível... E quantas vezes ele foi no carnaval lá no camarote? Três... E chegava e parava a porra toda... Causava... Causava... No camarote... Falando um pouco do camarote, né... O camarote... Eu acho... Que... Eu vou começar contando o que aconteceu comigo... É... Como é que você foi parar no camarote... Isso aí... Até quando depois... Porque esse é um pedaço muito bom... Vou te contar o bom... O bom... Eu resolvi... Um amigo meu do Rio de Janeiro me contratou pra fazer... O pavilhão do Brasil na Disney... Sabe Epcot? Sei... Tem lá... Tem... 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 Sim... Sim... Tinha um terreno lá... Pra fazer o pavilhão do Brasil na Disney... Tá... Isso aqui... Tal... O que... Projeto... Isso aqui... Vai... Volta... Vai... Volta... Umas dez vezes e tal... Minha função era... Desenhar o que seria esse pavilhão... Junto com a Disney... Uhum... A um determinado momento... Eu tinha que trazer... Uns caras chamadas de Imagineers... Os engenheiros da imaginação... São os caras que escreveram todas as peças... Todos... Não sei o que... Que fazem os filmes... Os teatros... Os caras... Os fodas... Os mais piquem... Os mais piquem... Só que tem assim... Um entende tudo de bicho... Outro entende tudo de planta... Outro entende tudo de música... Outro entende tudo de... De pedra... Pedra... A protetura... São dez caras... É... Outro entende de dramaturgia... Outro... Eles juntam... E falam assim... Agora nós vamos falar da Frozen... Então é neve... Não sei o que... Sim... Tal... Boneco de neve... Tem um documentário no Disney Plus... Muito legal... Tem dos Imagineers... As séries dos Imagineers... Muito legal... Aí eu falei assim... Vamos fazer o seguinte... Vamos todo mundo para o carnaval... Não... Vamos todo mundo para o Brasil... Para vocês verem qual é que é... Vocês verem... Começamos com os botos... Corneirosos... Corneirosos... Lá na Amazônia... Botos de cordiosos... Botos de cordiosos... Descemos... Fomos para a casa do... Do... Do Brown... Do... Carlinhos Brown... Na Bahia... Na Bahia... O Carlinhos Brown ser contratado para fazer a música da casa do Brasil... Depois fomos... Tinha um dia... Que Brasília ia estar vazia... Era quarta-feira... Uhum... Um dia vazio... Tal... Levei os caras em Brasília vazia... Porque senão batiam a carteira deles... Depois... E o inventar o imposto... Batiu mesmo... Inventar o imposto... Imposto é o nome... O nome do país... Imposto sobre Imagineers... É... Aí peguei os caras... Levei para o Rio Grande do Sul... E tal... E acabei... No Carnaval do Rio... No Carnaval do Camarote número 1... Certo... Pô... Belo passeio que você fez com os caras... Mostrou o Brasil... Porra... Puta... Passei... Aí... Eles olharam aquilo... Ficaram olhando... Fotografando... Escrevendo... Tal... No dia... Seguinte... Eles fazem as paradas da Disney... Eles fazem... Todas as peças da Broadway... Da Disney... Rei Leão... Os caras fazem... Os vídeos... Filmes... E eles... No almoço... Eles falam assim... Olha... Tem o seguinte... Eu queria saber... Como é que eles ensaiam? Eu falei... O ensaio é feito... Mais ou menos... Na comunidade... E eles passam aqui... Mas não ensaiam com a roupa... Sim... É direto... É valendo... Isso não é possível... Eles falaram... Isso não é possível... Porque a gente ensaia mesas... As nossas coisas... Falei assim... Para nós aqui não... Você tem que sair... Tem que ganhar... Porque se alguém não cantar o samba... Não ganha... Não ganha... Eles falaram assim... Verdade mesmo... Então vou dizer uma coisa para vocês... É o maior espetáculo da Terra... Caralho... Da boca... Dos imagineses... Pô... Que fazem a coisa foda... Não... Que são foda... Ficaram foda... Enfim... Acabamos fazendo o projeto... O negócio não saiu... Ia custar 250 milhões de dólares... Não tinha retorno... Não ia ter retorno... Uhum... E os caras... Eles... Eles... Ficaram grandes amigos... E mandaram um monte de gente para ver o carnaval todo ano e tal... Mas o fato é... Que se a gente parar para ver o carnaval do Rio de Janeiro... É realmente o maior espetáculo da Terra... Não tem nada igual... Você não pode comparar... Não tem mesmo... Com nada... Aquilo é extraordinário... Aquilo é... Uma festa... Do povo... Feita para o povo... Pelo povo... Com música... Cenografia... O tal do carro que vai fritar o... O carro é górico... O dislike... E... Não é absurdo... É absurdo... É absurdo... É absurdo... Pela bagunça... E não para e olha... Sim... Não para e olha... Para... E fica olhando... Porque se você parar... Prestar atenção... No que está acontecendo ali... Você vai todo ano... Você nunca mais deixa de ir... Principalmente na bateria... É impressionante... É impressionante... E a organização... O negócio... E o camarote... O negócio... O recuo da bateria... É... É muito... A pista eu acho do caralho ali... É muito absurdo... Quando você está no camarote do Zé... Você fica ali na pista... Cara... A... Fica um metro da bateria... Porra... É um tesão... Cara... E só gente bacana... E o legal... É que... Lá no camarote número um... A gente fez assim... Você vai lá para ver o carnaval... É isso que você tem que ir lá para ver... Agora... Se você se encher o saco... Porque aquilo é das seis a seis... É... Se você se encher o saco... Você vai... Beber... Ou comer... Vai descansar... Vai deitar... Vai descansar... Ou você vai ver música... Música... Eletrônica... Eletrônica... E banda... Ou você vai... Show... Ver... Porra... Os maiores nomes... Da música brasileira... Perfeito... Lá em cima... Entendeu? E a gente tem... Conseguiu, né? Como você falou... Um lugar tão legal... E esse ano nós aumentamos... Nós quase dobramos esse ano... Caralho... O lugar... Nós quase dobramos... É mesmo? É... Tá gigante então... É, cara... Cabe três mil pessoas... Não deve ser fácil... É coordenar isso aí... Três mil pessoas... Com comida... Com bebida... Com... Porra... Ô, Bola... Eu vivo disso agora, né? Eu tenho uma empresa chamada... Holding Club... Banco de Eventos e tal... Que organiza as grandes convenções... Os grandes eventos... Tá... Os grandes eventos... As grandes convenções e tal... Então... Eu sou muito bom de providência, sabe? Imagina... Então... O meu grupo também é muito bom de providência... Então a gente faz direito as coisas... Sim, sim... Porque pra nós o gelo tem que ser cúbico... Com pH... Zero... Tanto... Translúcido... Entendeu? E tem que... E se puser no uísque... Ele não pode agar no uísque... É aí que a gente ganha dinheiro... Sim... Porque a gente faz direito... Perfeito... Você está entendendo? Claro... Impressionante... A qualidade... Você entra no... A cuidade visual... Eu falei a palavra certa, né? Eu tive uma vez... Eu fui pelo Caldeirão... Fazer matéria lá no Carnaval... Eu com... Com o Luciano... A cuidade... Luciano vai esse ano... Ele vai? Vai... Eu pago um pau... Eu pago um pau... Pra cuidade visual... Ele vai levar o filho dele... Que no ano passado foi barrado... Tadinho... Porque o menino não tinha... Não tinha idade... Não tinha idade... Puta merda... Entendeu? Mas assim... Agora... Agora vai... Já pode... A Angélica... Todo mundo... A cuidade... A cuidade visual... Você entra no camarote... As marcas bem posicionadas... A luz... Não é tudo perfeito... Você fala... Mano... Eu lembro que eu ficava trabalhando aí... Que do caralho... Parava... Vai entrar daqui a... Sei lá... Uma hora... Quando trocar a escola... Enfim... Puta... Eu ia pra um... Show... Gigante... Não... Um zomofadão... Deitava ali... Ficava... É... Descansando... Aí vinha o produtor... Vai entrar... Vamos entrar... Aí você levantava... É o trigésimo... Aquilo ali é muito legal... Trigésimo quinto carnaval... A gente já fez de tudo... Caralho... Já fiz uma piscina... Uma vez... De bolinha... Sabe aquelas bolinhas? Sim... Só que a gente gelava as bolinhas... E ia trocando as bolinhas... Para refrescar... Você pulava... Era uma bolinha gelada... Entendeu? Caralho... Já fizemos de tudo... Mas já foi... Jude Law já foi... Madonna já foi... Madonna eu lembro... A mãe... Arnold... 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 Esse deu um pouco de trabalho... Deu? O Arnold... Deu... Porque ele... Eu lembro que ele foi... É... Ele... No primeiro dia foi... Eu não sabia que tinha dado trabalho... Mas enfim... E no dia seguinte... E a J.J.Low... J.J.Low... É... E no dia seguinte... Caralho... Velho... Ele resolveu... Não ir de camiseta... Ah... Ele não queria ir... Não queria... Ah... Eu soube que é cerveja... Eu não vou pôr a camiseta... Ele falou... Você não vai entrar... Simples... Aí ele falou... Como... Não vai entrar... Passe muito bem... Até logo... Obrigado pela presença... Obrigado pela presença... E aí ele falou... Ah... O Bebeck... Eu falei... O caralho... O Bebeck é o caralho... O Bebeck é o caralho... O Bebeck é o caralho... Você pode ser o Arnold Schwarzenegger... Mas aqui eu sou o rei da noite... A gente tem de camiseta... Isso eu tenho contrato... Tem que entrar... Ele bolou essa... Não queria ir de camiseta... Não queria ir de camiseta... E engraçado... Que no mesmo ano... Foi a mãe... Do George Bush... A mãe... A esse... Sim... Sim... E ela pôs... A Barbara Bush... A Barbara Bush... A velhinha... A velhinha... Pô... E sambou... Tudo lá... Caralho... Para entrar tem que estar com a camiseta... E linda... Puxa... Não... Escuta... Espera aí... Espera aí... Eu estou... Convidando essas pessoas... Perfeito... Do outro lado tem um monte que pagou... Sim... Por que cacete que você vai entrar sem a camiseta? Me fala... Porque você é melhor que os outros... Você é melhor? Você é diferente? Você tem... O quê? Não vai... Não vai... Não vai... Não vai... E tem uma outra coisa... Assim... Agora tem algumas moças que cortam... Sim... Customizam... Customizam... É... Customizam... Pode customizar a vontade... Mas o número um tem que aparecer... Camarote número um... É... Entendi... Eu tenho guardado até hoje aquelas pretas com dourado lá... Ficou bacana... É bonito aquelas camisetas... Puta que pariu... Bonito pra caralho... E o esquema do Zé... É bacana... Por exemplo... Quem é de fora... Porra... O esquema lá que você tem no hotel ali... Que é hotel do caralho... Só fica lá... Você acredita? É... Uma delícia ali... Porque só fica dentro do aeroporto... É... Do lado do aeroporto... Melhor coisa do mundo... Até hoje... Eu vou lá pro Rio fazer trabalho... Eu vou fazer show... Me hospeda lá... Porque eu já acordo... Eu pego e vou embora... Não tem que pegar carro... Eu já tô dentro do aeroporto... Melhor coisa do mundo... Mas você sabe que tem uma coisa ainda melhor do que essa... Pra quem não quer dormir no Rio de Janeiro... Você pega o avião das oito... Vai até ali... Se credencia... Eu ponho você dentro do camarote... Às seis horas da manhã... Eu te levo pro aeroporto... Você monta no avião... Na tua casa... Pô... Mas se estiver bem... Porque... É... Você vai estar zoado... É... Muita gente... É... Mas tem gente... Mas do caralho... Isso é do caralho... Pô... Pra quem não é do Rio... O negócio é completo... Você vai pro hotel... A van... Leva... Já bota você dentro do camarote... Você vai e curte... Entra no camarote... Vão o tempo inteiro... Não tem um minuto... É isso que eu falei... Porque é super organizado... É impressionante... Pô... Deve dar um trampo da porra... Não dá nada... A gente tá acostumado... É que o time dele... Já é redondo... Já tem a equipe... E hoje tem... O time é bom... E hoje tem... Assim... Uma comida extraordinária... Sim... Tem uma parede de bebida... Os caras não acreditam... Porque assim... Tem uma parede... Que tem assim... Uma cem garrafas de uísque... Uma cem garrafas... Tudo de ponta cabeça... Só tem que pôr o copo assim... E embaixo... Aqui tem o gelo... Você já põe... Pega o clube soda... Tal... Você bebe quanto você quiser... Quanto você quiser... Agora eu vou te dar... Uma notícia... Gasta menos... Do que se... Tivesse na mão do garçom... Imagina... No bar... Imagina... Você pega... Tanto... Que você fala assim... Vai tá aqui mesmo... É... Tá de boa... Impressionante... Não... A chopeira lá... Da Brahma lá... Bicho... Eu nunca vi tanta... Chopeira... Qualquer lugar... Você faz assim... Tem um bico de chope... Cara... Essa porra é... É o paraíso... É a Disney do carnaval... Puta que pariu... Eu falava aqui... Chope Brahma... Você não dá... Você não dá 10 passos... Você não tem uma chopeira... O Mário Vargas Lhosa... Escreveu um artigo na Globo... No Globo... Escrito assim... Morri... E fui pro paraíso... Chamava camarote número 1... É caralho... Porra... É... É assim cara... Uma experiência... E a pessoa Zé... Ela... Qualquer pessoa pode comprar o camarote... O ingresso libera para a turma... Qualquer um... E é o que? Site? O cara compra antes? Ticketmaster... Ticketmaster vai lá e compra... Você vai e compra... Ou no domingo... Na segunda ou no sábado... E no ensaio... Nas campeões... Nas campeãs... E nas campeões também tem... Que é um super dia... E ali não tem diferença de preços... É assim tipo... É tudo mesmo lugar para todo mundo... Todo mundo... Não tem não... Depende a noite... Uma noite... Pacote de noite... Não... Não... Você compra por noite... Se você quiser... Você não fecha tudo... Você compra os três... Tá... Entendi... Entendeu... Pelo preço não tem desconto... Tá... Entendi... Mas tem aquele desfile de sexta e sábado também... Anterior... Não... Que é da série B... É... Tipo a série B... Grupo 2... Grupo 2... Esse eu não faço... Você só faz o domingo e a segunda... Só faço o domingo, a segunda e o sábado... De campeãs... As campeãs... É... São três noites só... Três noites... Entendi... E o sábado das campeãs... O bicho pega... Porque a cariocada volta da praia... Sim... Entendeu... Porque os dois primeiros dias... É mais para paulista... Mineiro... Turista... Turista... Entendeu... Mas no sábado das campeãs... Volta a cariocada... Mil por hora... Depois de uma semana... Pô... O time dele foi campeão... Enfim, né... Cara... Eu acho que você recebeu... Quase todas as celebridades do mundo... Praticamente ali... Ali no Guernet... Em tudo que é lugar... Não... Tipo... Vai... Vou chutar uma aqui... Não... Mas qual é que você acha que não foi? Frank Sinatra... Frank Sinatra morreu... Eu acho que muito antes... Entendeu... Se eu não me engano... Eu não sei... Mas o Frank Sinatra... Ele... Ele... Eu vi ele algumas vezes... Ele já estava meio... Já estava meio... Tá... Entendeu... Mas vamos lá... Vamos chutar aí... Prince... Não... Também não... Não... Prince não... Mas assim... Jennifer Lopes foi... Mick Jagger com certeza... Nossa... E todos os Rolling Stones... Esse dá no trabalho do caramba também... Dá trabalho... Nossa... É mesmo... É... Porque assim... Tem umas pessoas que bebem... De um jeito que você não entende... Como é que consegue... Não... Você não entende... Assim... Eu vou... Mas eu quero duas garrafas de vodka... Não sei o que... No meu quarto... Uma do lado da outra... Mas... O que você vai fazer com isso? Duas garrafas de vodka... Chega lá... Tá aí as duas vazias... Jesus... Vodka e uva... O que você quer? Você não quer um... 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 Um arroz com... Não sei o que... Você não quer um risoto... Uma massa... Não quero nada... Quero duas garrafas de vodka... Uva... E uva... E tá com 80 anos dançando... E eu aqui com 70... Com dor nas costas... Caralho... É verdade... E os caras... Duas garrafas de vodka... Só pra começar... Pra começar... Pra começar... Brincadeira no hotel... Depois é pro camarote... No meu mundo... Eu não consigo entender... Não dá... Carioca... Olha... Eu tenho 40 anos de noite... 40... Não... Eu tenho 50 anos de noite... Eu não consigo entender... Um ser humano... Tomar duas garrafas de vodka... Com uva... Uva verde... Essas de... Sim... O Vitália... Vai... Puta que pariu... Mas ele faz tipo uma caipirinha... Com aquela porra... Não sei... Eu sei que chegava lá... Ótimo... Ficava a noite inteira... Curtia... Aproveitava... Aproveitava... E jogador de futebol... Dá trabalho também... Puta que pariu... Isso é um foda... Por que jogador de futebol faz tanta merda? Um jogador de futebol... Um jogador de futebol... Ele é... Ele é... No Brasil e no mundo... Um super star... Uhum... Eu vou... Mas eu quero ir com 20... É a minha família... A família da minha mulher... Tá... 20 pessoas... 20 pessoas... Eu não vou convidar 20 pessoas... Se eu quiser... Você compra... Ah... Então eu vou no camarada do concorrente... Vai com Deus... Vai com Deus... Vai na fé... Jogador de futebol... Eu tenho esses problemas... Eu imagino... Porque a turma abusa... É... O Cristiano Ronaldo já foi? Não... Não... Messi? Não... Também não... Esses caras são mais de boa... São mais tranquilinhos... É o que eu te falei... Mudou muito... Hoje... Hoje os caras são muito bons... É... É... Eu falo aqui... Eu falo com o Carioca... Eu falo... Eu vi o documentário do Maradona... Eu nunca vi uma pessoa tão louca igual esse cara... Nem eu... O que ele fazia na Itália... Era um negócio absurdo... Nem eu... Absurdo... Eu falei... Meu... Como que esse cara não morreu antes... É... Que ele causava de um jeito... Que falava... Não é possível... Mas ao mesmo tempo... Era um cara que me abraçava... Não... Devia ser carinhoso... É... Entendeu? Doidão, né? Doido... Doido... Tipo de doido... Macaco não... Não... Manso... Manso... Esse era manso... Boi manso... Puta que pariu... Agora... É... Quem te surpreendeu? Você falou... Puta... Esse cara vai ser um puta estrela... É um nome grande... Foi legal pra caralho... Meu... Foi tranquilaço... O cara foi lá... Não deu trabalho nenhum... A grande maioria... Que eu achei um cara assim... Absolutamente fantástico... Ele é Jude Law... Sabe aquele... Jude Law... Sei... Porra... Foi lá... Sentou... Conversou com todo mundo... Você vê se o cara é legal... Quando ele dá autógrafo e tira fotografia... Verdade... É verdade... Aquele Gerald Butler... Que é o cara lá da... Também... O Butator também... O Butator e tal... É... Foi com a Madonna... Ele, a Madonna e o Rodrigo Santoro... O cara... Alguém pegava a máquina pra tirar a fotografia dele... E quase batia na pessoa... É mesmo... Entendeu? Numa cara assim... Então... Porra... E o tempo também... Faz algumas situações... Que a gente acaba esquecendo... Por exemplo... O Robinho... Um Robinho... O Robinho já foi... Uma época... Foi... O Neymar... Sim... Eu me lembro que o Robinho... Foi convidado pela Nike... Na época... Era um dos patrocinadores... Os caras fizeram uma entrada... Só pro Robinho entrar... Em um lugarzinho só pra ele ficar... O Robinho... Robinho que hoje tá nessa situação... Situação de desgramenta... Caralho... E a Madonna foi de boa? Super boa... É? Super boa... Sentou lá no... Coisa ficou vendo... Curtiu a noite inteira... Noite inteira? Ela não ficou tipo... Duas horas e vazou não? Ficou lá? Ficou duas horas assim... Parecia uma... Uma... Largatixa branca... Horrorosa... Que eu achava a mulher... Mais bonita... Mais gostosa... Que eu já tinha visto na vida... Aquela Megan Fox... Sabe? Sei... Mega porra... Que era a mulher... Assim... Nunca havia ouviu... Mas ela parece ser absurda... É... Daqueles... Do Transformers... Do Transformers... Absurda... A mulher... Acho que... Que ela... Assustou... O que ela viu... Ela ficou assim... Não esperava... É... Também não era tão bonita assim... Do jeito que a gente achava... Não, é o que eu falo... Eu só vejo em um filme outra coisa... É... E... E... Muitas outras pessoas... Muitas, muitas... Artista de monte... Mas como é que você faz... De porrada... De porrada... Como é que você faz... De porrada... De porrada... Quincy Jones... Quincy Jones é maravilhoso... Quincy Jones... É... Quincy Jones ama o Brasil... Ele vem toda hora... Quincy Jones é arroz de festa... Feríssima... Feríssima... Ele é apaixonado pelo Brasil... Pela música brasileira... O cara fez simplesmente... We are the words... Mais nada... Não, sim, é... Bobagem... Sim... Besteira... Thriller... 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 Coisa... Quincy Jones... Inacreditável... Ia lá e prestava atenção no samba do caramba e tal... Uma vez... Das vezes que ele voltou... É... Ele fez... É... Uma música baseada no... 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 No Carnaval do Rio de Janeiro... Eu não estou lembrando agora a música... Mas... É... Se eu escutava a música... Você via o Carnaval do Rio de Janeiro... Gene... Aham... Ele tinha essa... Ele tinha essa... É... E briga, velho... No Geller, assim... De gente famosa... No Geller... De confusão... Tinha treta? No Geller, muita briga... Mas no Geller era engraçado... Porque eu mandava bater... O segurança bater no cara que causou... E no cara que não causou... Sim... Nos dois... Nos dois... Pra aprender, já... Bati nos dois e põe pra fora... Sim... Pra ficar esperto... Mas eu... O cara passou a mão na minha mulher... Foda-se... Vai você, tua mulher... O cara vai todo... Vai todo mundo... E você tomava carteirinha ou não? Se fosse sócio? Depende... E o cara causasse... Não, você volta amanhã... Vamos conversar... Tá... Porque, assim... Às vezes... Porra, sabe... A minha avó falava... A situação... Falava assim... Quem põe o rabo na farra... Não reclama do tamanho da piroca, né? Então... A tua avó é sábia... Como é que é? Como é que é? Queipou o rabo na farra... A farra reclama do tamanho da piroca... É isso aí... Maravilhoso... É verdade mesmo... Entendeu? Então, assim... Eu não vendia milkshake, pô... Eu vendia uísque... Eu vou reclamar do cara... É... Entendeu? Eu vendia... O cara bebia tudo... E eu me pagava... Aí eu ia dar dura... No cara... Não... Não... Sim... Não é certo, né? Sim... Cara... É verdade... Entendeu? Tem a sua... Como é que é? A contraindicação... Tem a contraindicação... Faz parte do processo, né? Tem a contraindicação... Tá ali... Tá no pacote... É verdade... Mais famoso... Já teve... Faz um escândalo no Gallery, sim... Muitos... Todo mundo fala... Por que você não escreve... Um livro? Porra... Você nem lembra, né? Eu não quero contar... A história... O nome das pessoas... Que fizeram essas merdas... Não, mas não precisa dizer o nome... Mas uma merda que uma pessoa famosa já fez... Não precisa dizer o nome... Tipo de merda... Tipo de merda... Tacar coisa no outro... Tipo de merda... Não precisa ser o nome... Tá agarrafada... Qual? Eu vou te falar... Tá bom... Caralho, aí vai ser foda... Tinha um amigo meu... Tinha um amigo meu... Um conhecido meu... Que não sei porquê... Ele gostava de trançar dentro de um caixão... Puta que... É o Zé do caixão? Não, tô pensando... Puta que pariu... O Zé Fudido... Nossa história... Ele gostava de trançar dentro do caixão... Ele mandou fazer um caixão duplo... Maior... Maior... E... O segurança dele levava o caixão pra cima e pra baixo... Onde ele ia... Tinha um carro pra levar... Ele ia pro Rio de Janeiro e o caixão ia... Mentira... Tô falando pra você... Muita gente que vai ver esse programa... Vai saber de quem eu tô falando... Imagina... Vou te matar de rola hoje... Dentro do caixão... Não, mas não matava ninguém... Porque tava velhuzco e tal... Não matava ninguém... Não, mas... Peraí... Eu acho que eu sei queimar... Tudo bem... Não vou falar o nome... Você falou e já começou a acender uma luz na minha cabeça... Aí o cara chegou pra mim e falou assim... Escuta... Eu tenho um sonho... Minha mulher tem um sonho... Qual? É da gente alugar o Guelho e passar uma noite aqui dentro... Só eles? Só os dois... Meteu o caixão lá no meio... Meteu o caixãozão lá no meio... Falei... Mas isso é uma tara... Porra... Muito foda... Muito foda... Muito... Entendeu? E você fez a coisa acontecer ou não? Não... Eu não deixei acontecer... Não deixei acontecer... Mas era isso todo dia... Tinha nego que falava assim... Você tem uma máquina de escrever... No meio da noite aquela bagunça toda... Então... Você tem uma máquina de escrever? Tenho... Porque eu quero fazer um contrato... Ah... Vai pra puta... No meio da festa... O cara queria fazer um contrato... Porque... No dia seguinte você não lembra mais... Entendeu? Ah... Depois que você sai dali... É verdade... É verdade... Entendeu? Puta... Já sai bem louco... Isso tinha toda noite... Toda noite... Toda noite... Toda noite... Pô... Você tinha que fazer um office ali no cantinho... Para o cara fazer negócio... Pô... Você não tinha que fazer isso... Tinha que fazer um documentário para o Netflix... Puta que pariu... E a gente queria... É... Imagina que tem história... Porra... Puta merda... Uma vez por mês a gente fazia um show... Uma vez por mês tinha um show... Aí cantou todo mundo... Você pode se imaginar... O Tony Bennett três vezes... A Mália Rodrigues... Todo mundo... Todo mundo... Menos... O Frank Sinatra e o Roberto Carlos... Tá... Todas as pessoas... Blitz começou lá... Luciano Huck começou lá... Todo mundo começou lá... Assim... Você fala assim... Escuta... O fulano cantou... Nelson Nedi... Aquele cara dos boleros... Armando Manzaneiro... Que era um... Pago deluti essas porras também ou não? Não... Nessa época não... O Liglesias cantou... O Liglesias cantou lá... Um monte de vezes... É mesmo... Fodido... Com a caixa de vinho... Malírio de vinho... Não tinha o Palace... Entendi... Não tinha o... Credit Car Hall... Vibra Hall... Grandes casas... É... Tinha o Paquembu... Então eu fazia uma noite Black Tie... E no outro dia era um Paquembu... Entendeu? Era assim que a gente fazia... Entendi... Há ingressos absurdos... Aí um dia eu falei assim... Agora eu vou fazer uma coisa... Que eu sempre tive medo de fazer... Mas eu vou fazer... Eu vou contratar o Tim Maia... Puta merda... Vou arriscar... Você vai ver o tamanho da merda... Aí sentei com ele... Acho que estava o Nelsinho Mota junto... O Tim é o seguinte... Você vai cantar para um público diferente... É um público cheio de casaco... Mas que te ama... Você entendeu? Te ama... Canta... Toca as tuas músicas toda noite lá... O que você acha? Ah, vou pensar... Passou uma semana e ele falou... Vou cantar... Eu falei... Tim, mas vamos fazer o seguinte... Você é famoso que não aparece... Ou que cheira muito... Ou que bebe muito... Lá não dá para não vir... Lá não dá... Porque... Sabe... Vai foder a porra toda... Vai foder tudo... Meu nome e tal... Não, imagina... Eu falei... Posso fazer uma coisa? Eu posso te pôr no meu hotel... Eu morava no Maxud... Posso te pôr no quarto do lado... Você vem comigo... Você vem comigo... Você vem comigo... Pode? Pode? Fechado o zero... Primeira noite... Um show do caralho... Hã? Primeira noite... Arrebentou... Segunda noite... Um show do caralho... Me aparece... Meu querido Ricardo Amaral... E a gente tinha um banana café na época... Vamos tomar um drink... No banana café... Olha... Vamos lá, Tim... Vamos lá... E tinha um sujeito... Na época... Que chamava... Cito Mendes Caldeira... Um gordo... Uma mulher... Linda... E... Vamos lá, Cito... Vamos você também... Vamos... O que? Sentamos numa mesa... No banana café... Que é um lugar pra jovem... E o Tim Maia vira pro Cito... Nelos Caldeira... E diz assim... Essa tua cabrita é gostosa... Puta... O cara deu um tapa na orelha dele... Os dois caíram no chão... Rolando... Você pode imaginar... A brigaria do caralho... A briga... O Tim Maia... E o Tim Maia também era pequenininho, né? Os dois doidos... Sumou... Sumou... Os dois gordos... Bom... Essa não é a história... A história começa agora... O Tim... Vai pra casa... Tal... Tá aqui... O motorista... Vai embora pra casa... Eu te encontro... Chego lá... Não tá lá... No hotel... No hotel... Não tá no hotel... Puta... Cadê? Ah... Eu deixei ele aqui... Ele pegou o táxi e foi embora... Sumiu... Sumiu... Sumiu no outro dia... Chega a noite... Ele aparece... Mas... Pra lá de Bagdá... Sem voz... E tinha mais um show... Tinha um show daquela noite... Que não fez... Puta... Que páreo... Aí... Ele falou... Não vai dar pra cantar... Eu vou... Eu só vou reger... Tá... Como é que é... O Vitória Reggio vai tocar... E eu vou reger... E de vez em quando eu faço um lá lá lá... Falei... Ah... Vai se fuder... Pô... Ele entrou pra reger mesmo... Pra cantar um pouquinho... E tal... Pra sorte dele... Na primeira mesa... Tava o Fábio Júnior... Puta... Já... Aí ele falou... Fábio, vem cá... Suba... O show virou... O show do Fábio Júnior... Por acaso... Por... Deu certo aquela química... Você entendeu... Puta... Que do caralho... Ele cantando um pouco... O Fábio cantando um pouco... Sabe aquele negócio que... O Fábio salvou a noite, né... Salvou a noite... Porra... Aí... A minha mãe... Falou assim... Filho... Me leva a ver o Tim Maio... Eu queria tanto... Um abraço ao Tim Maio... Lógico, mãe... Mãe... Esse aqui é o Tim Maio... Meu amigo doido pra caramba... Ah... A senhora é a mãe do Vitor... Que maravilha... Que eu gosto muito dele... Mas vou dar um presente... Pra senhora... Tirou um baseado... E deu pra ela... Dá um baurete... Deu um baurete... Pra ela... Que do caralho... Pegou e me deu um baseado... Pra ela... Que isso... Eu falei... Mãe, dá aqui... Que porra é essa, bicho... Caralho... Tim Maio... Caralho... O livro do Nelson Motta... Tem essa história... É... Ele chamava de baurete... Os bauretes do... Quem mais surgiu ali? Surgiu algum artista ali? Tipo... Nasceu ali? Assim... Um cara que depois despontou... Nasceu mesmo... Tipo... Era dali... A Blitz... Você falou a Blitz... A Blitz... Outro dia a gente recebeu o Lobão aqui... O Lobão começou com a Blitz também... Mas a Blitz era carioca, né? Mas se quisesse fazer bacana... Tinha que ir no Guedes... Aham... É... E deve ter sido do caralho... Eu tinha um cara que tocava com a orquestra... Que imitava o Frank Sinatra... Que ele era melhor que o Frank Sinatra... Desce o Cardoso... Era um oficial de justiça... É mesmo... De dia ele entregava o papelzinho... A noite com isso... Caralho... Melhor que o Frank Sinatra... Cantava pra caralho... Cantava pra caralho... Puta que pariu, Zé... E você é o rei da noite... E o rei da... Por que você resolveu casar, irmão? Com qual? Com a Hortência... Não, a Hortência tem que ser... A Hortência é fácil... A Hortência é fácil... A Hortência... Quando eu... Você casou quantas vezes? Desculpa... Duas vezes... Duas vezes... Casei com a Hortência? Casei com a Tatiana... Que eu sou casado hoje... Tá... Mas a primeira foi a Hortência... Por que você resolveu casar a primeira vez... E não faz sentido uma atleta na balada, né? Não, e ele comandava a noite de um jeito que acho que eu não ia casar nunca na minha vida... Tua análise é perfeita... Só que eu conheci uma pessoa tão do caralho... Uma pessoa tão diferente de tudo que eu conhecia... Um caráter tão fantástico, uma personalidade tão... Que eu me apaixonei por um outro lado da moeda... Você entendeu? Eu conheci um lado, virei o outro... E aquele filho da puta do Otávio Mesquita... Foi assim... Eu dei umas flores no aniversário do Otávio Mesquita... E ele ia jantar no Esplanada Gril, que era do lado do mesmo... Aí chegou lá, as flores tão namorando a Hortência... Filho da puta... Pegou minhas flores e deu pra Hortência... Falei... Hortência, me desculpe, meu nome é fulano e tal e tal... Essas flores eu tô dando pra você... Ah, não, foi o Otávio... Não, é que eu dei pra ele e ele deu pra você... Então sou eu que tô dando pra você... Posso sentar aqui? Posso sentar e casei... Caralho, velho... Que loucura... Casei... Hortência realmente é fenomenal... É muito gente boa... Puta que pariu... Ela é uma mulher extraordinária... Mãe dos meus dois filhos... Tenho um orgulho dela ser minha... Amiga pra caralho da minha mulher... Que demais... Amiga pra caralho... Olha... Minha ex-mulher e minha mulher... São as pessoas mais importantes na minha vida... Referente... A felicidade dos meus filhos... Eu aprendi com elas o seguinte... Amor não se divide... Se multiplica... Que demais... Que demais... É uma coisa bem difícil hoje em dia... Difícil... Tenta... Eu não sei se você já foi casado quantas vezes... Não, eu tô muito tempo casado... Então, mas assim... Tenta... Tenho um pavor, só nem pensar... Tenta falar bem de uma pra outra... Não, não, não separe não... Mas assim... Eu sei... Tenta... Tenta... Por acaso, né... Mas eu não separei de uma pra casar com a outra... Tá... Eu separei de uma... Aliás, eu acho que é ela que separou de mim... Entendeu? Mandou você a merda por causa da tua vida... Mas agimos cada noitada... Não, não... Ela morava no interior... E eu morava em São Paulo... Chegou um certo momento que ela... Veio pra São Paulo pra morar aqui... A Hortência... Ela tem uma personalidade muito difícil... Muito difícil... Não tô falando que é ruim... Sim, sim... É difícil... Muito peculiar... Não, ela tem a hora de acordar... Ela tem a hora de tomar o café da manhã... Ela tem a hora tal... Ela tem a hora de ver isso... Etc, etc, etc... Então, começou a dar... Aqueles probleminhas chatos... Que nós não estávamos... Sintonizados... A gente não estava preparado... Porque a gente vivia... Fim de semana junto... Foi uma lua de mel de dez anos... Quando foi morar junto... É assim... Abaixa a TV... Entendi... Desliga o ar-condicionado... Faz isso... Faz aquilo... Entendi... Entendeu... E eu não ia me separar dela... Nem ela de mim... Por causa de tanta bobagem... Mas... Começou ali... Germinar uma coisa... Que é... A questão de você... Se sentir mais amigo... Do que... A música da Rita ali... É do caramba... Aquela... Amor e sexo... Aquela música... Você lê... Diz tudo... Você entende tudo... Você entendeu... Aham... Que é Arnaldo Jabor... Eu acho... Essa letra... Não é? Não sei... Mas é perfeita... É... Eu acho... Eu acho que essa... Eu acho que é Arnaldo Jabor... É... É um texto de Arnaldo Jabor... Que ela musicou... É... É uma música extraordinária... É... Sexo... É... O que que é amor... O que que é... Que ela fala que carnaval é sexo... E... É... E não sei o que lá... É amor... É amor... É... E aí resolveram se separar... Aí a gente resolveu se separar... E... E foi... Agora eu fiquei com... Foi rápido... Claro... Fácil... Tranquilo... Tranquilo... O que que você quer? Isso tá aqui... O que que eu quero? Vamos acertar... Acertaram tudo... É isso mesmo... Arnaldo Jabor... Rita Lee... E Robert Cavalho... Então... Aí a gente... Continuamos muito amigos... Dois anos depois... Eu conheci a Tatiana... Você conheceu... E... E... E apresentei a Tatiana pra ela... Eu falei... Tatiana, essa aqui é a minha melhor amiga... Mãe dos meus filhos... E aqui... É o seguinte... Pra gente... Viver junto... Tem que ser todo mundo amigo... Ou então... Não vai dar certo... Ou então vaza... Entendeu? Não vai dar certo... Porque eu queria os meus quatro filhos... Muito amigos... E não queria ninguém... Você tem dois com a Tatiana? Eu tenho dois com a Hortência... E duas com a Tatiana... Duas meninas... Duas meninas... Que já são moças... São mocinhas... Uma mora em Londres... Quantos anos é? Dezoito anos... Caramba... Mora em Londres... Tá fazendo... Administração... Pô que legal... E a outra tem 17 anos... E eu tô torcendo muito... Pra ela estudar em Firenze... Moda em Firenze... Pô chique hein... Quer dizer... Ele já tá montando uma holding... Óbvio né... Ele não é besta né... Não... Ele tá montando uma holding... Não... Não... Já vem óbvio... Isso aqui é coisa da parte artística... Essa aqui da... Então... O João mais velho... Que é o cavaleiro olímpico... É... E é engraçado... Porque o Hortência veio aqui... Falou muito bem dele... Muito... Ele é muito craque... Esse ano ele vai pra Olimpíada... Esse ano... Esse ano... Esse ano... Esse ano... 2024... Esse ano... 2024... Ele vai pra Olimpíada... Capitei... Capitou... Capitou a vossa mensagem... Amado mestre... Ela veio aqui... Ela falou muito bem... Ele vai pra Paris... Vai pra Paris... E aí vai ser engraçado... Porque ele com 26 anos... Vai pra três Olimpíadas... E ela a vida inteira foi em duas... Caralho velho... É a terceira dele... Terceira... Puta que beleza hein... Engraçado né... Porra... Mas vem cá... A paixão dele... Porque você acha que é apaixonado por cavalo... Sou... Mas ele... Ah veio de você então... O cavalo sim... Mas o esporte veio da mãe... Tá... Entendeu? Não o esporte... Mas você é o cara do cavalo... Ele é muito parecido com a mãe... Tá... Muito parecido com a mãe... Ele é a mãe... Entendeu? A gente tem um relacionamento... Ótimo... Eu sou meio empresário dele... Mas assim... Ele tem... A mãe é a coisa mais importante... A Hortência tem a mãe... A Hortência tem a mãe... Ela tem a mãe... Ela tem a mãe... Ela fala pouco... Ela se mete pouco... Tal... Mas ela tem a mãe... Todo mundo gosta dela... Cara... Eu te falei... Meu segundo show da minha vida... Eu inseguro pra caralho... Assim... Quando eu olho na primeira feira... Hortência... Puta... Em Santos... Ela... Eu vim te ver... Porque eu gosto de ser... Isso é bom... E ela... Foi precisa... Você precisa melhorar aqui... Aqui... Mas tá legal... Entendeu? Porra... Virou minha amiga... Cara... Sabe? Virou uma amiga... Ela é muito legal... Muita pessoa muito... Ela é muito legal... Sabe o que ela me passa? Uma liberdade bacana... Ela é uma pessoa... Sabe? De autonomia... Uma mulher porra legal... Ela teve aqui... O papo com ela foi tão bacana... Ela é muito legal... Ela é muito legal... Tanto que... Às vezes eu... Com a Hortência... A gente discute alguma... Besteira... Negócio do meu filho... Que tem que vir... Que não tem que vir... E a minha mulher fala assim... Não briga com ela... Ela tem razão... Defende ela... Aham... Aham... Mas o seu mais velho é mais porque você... Você apresentou os cavalos pra ele... Correto ou não? Nem apresentei... Ele tinha dois anos de idade... Já montava... Então... Porque você tinha... Você tinha os cavalos... Eu tinha os cavalos... Hoje... Eu sou criador de... O que que eu faço hoje? Eu sou criador de cavalos... Lusitano... Você tem um Aras... Eu tenho um Aras... Eu sou criador de cavalos Lusitano... Para esporte... Para adestramento clássico... Que é um esporte... Hípico... Tem o salto... Tem o volteio... E tem o adestramento clássico... O adestramento clássico... Dressagem... É uma que tem uma pista retangular... E que você faz figuras com o cavalos... Tá... Tá... Entendeu? E eu também tenho uma empresa... Que é essa que faz o camarote... Uhum... Que chama-se Holding Club... Banco de Eventos... Banco de Eventos... Samba e tal... Que a gente tem, graças a Deus... É... Umas... Trinta... Contas de empresas... Que... Contas não... Vai... A gente trabalha para trinta ou quarenta empresas... Muito grandes do Brasil... Eventos... Eventos... Promoções... Congressos... Tá... Experiências... Entendeu? Que legal, cara... É... Ações de marketing... Ações de marketing... A Tatiana... Minha mulher tem uma outra experiência... Uma outra empresa que eu sou sócio... Chama Cross... O que seria Cross? Ela junta coisas... Ela... Assim... Ela olha essa mesa e fala assim... Quantas marcas tem aqui? Tem uma água... Tem uma... Um copo... Tem um microfone... Como é que eu faço isso aqui... Trabalhar junto? Que louco... Então, por exemplo... Ela faz... Ela fez... A Maisena queria ficar mais popular... Aliás, ao contrário... Mais sofisticada... Aquela loja de móveis... Como chama? Toc Stock... Toc Stock... Queria ficar mais popular... Ela juntou a Maisena com a Toc Stock... Fez uma linha de móveis... Maisena... Juntou o sorvete tal... Com o refrigerante tal... Saiu o picolé... E o sabor tal... E ela faz muito... Ela junta... Influências... Com marcas... Entendeu? Ela capta o espírito ali... Do que aquele cara pode... Acrescentar naquela... É... Isso hoje é muito forte... Rorra? Muito forte... Caralho... Isso é muito forte... Hoje eu tava falando... Antes de... A gente começar o programa... Eu tava falando assim... Por acaso... O que vocês fazem... É muito mais forte... Muito mais que uma capa de revista... Muito... 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 A gente pagava uma capa de revista... Pô... Era uma bala... Há 20 anos... Porra... 300 mil reais... Há 20 anos... 300 mil reais... Deus que me perdoe... Eu amo as revistas... Mas não pago desconto hoje... Sim... Hoje é diferente... Mas ninguém mais pega em revista... Né Zé... Mas você tá vendo... É o que a gente falou... O que era ser uma capa de Playboy... É um negócio muito absurdo... Eu trabalhei na Playboy... Mas era um negócio muito absurdo... Muito... É... Eu trabalhei na Playboy... O Juca Kifuri... Era o meu patrão... O pai do... O padrasto do Luciano Huck... Mário de Andrade... Morreu... Aí puseram no lugar do Mário de Andrade... O Juca Kifuri... Que não entendia um cacete daquilo... Mas era da Abril... Ele fazia o placar... Ah... Ele era da Placar... Aí ele me chamou e falou... O Alvito... O seguinte... Você tem que chamar as mulheres... Para ser capa da Playboy... Eu falei... Puta que... Tá fácil... Vocês pagam alguma coisa para isso... Ou eu que tenho que pagar para vocês... Então eu escolhi as mulheres que foram Playboy... Caralho... Por três anos... Aí sim... Puta que pariu... A cura... Curadoria... A curadoria... E vou dizer uma coisa para você... Foi uma época extraordinária... Porque a Playboy não era só mulher... Não... Era entrevista... Puta matéria... Claro, claro... Eu lembro... Porra... Era um... Era um mais... Eu lembro que era um negócio muito absurdo... Sofisticado para a pessoa ser capa da Playboy... Era um negócio muito absurdo... Não... Caralho... E o desafio não era ser uma moça qualquer... Era ser a Diniz Fátio... É... Era isso que era o desafio... Exatamente... Entendeu? Exatamente... Não era ser... Era... Você tinha que... Porra... Essa menina da novela agora... Qual é o nome dela? Paulo Oliveira? Não... Da novela das oito... Eu não vejo novela... Então enfim... Enfim... Agora não vou lembrar... Tá... Mas era... Uma... Uma mulher... Número um da televisão... E eu falei... Mas ele dá a toca violão... Orlando... Não sei o que lá... Glória Pires? Glória Pires... Boa... Orlando Moraes... O Glória é o seguinte... O Glória e Orlando... Vamos almoçar... O Glória é o seguinte... A gente fez uma pesquisa... E o leitor de Playboy quer... Você na cama... Você pelada... Tal... Quanto é que era... É tanto... Dava pra comprar um apartamento... Eu me lembro... Olha o que faturava... Porra... Era um absurdo... Dava pra comprar um apartamento... A Hortência fez a Playboy... Ganhou um apartamento... Uhum... E... E vamos... Não vamos... Vamos conversar... Vamos conversar... Vamos... Não vamos... Não vamos... Conversamos pra caramba... Ela não topou fazer... Mas a minha... Meu ponto de vista... Era conseguir gente... Desta qualidade... Sim... Pra sofisticar o negócio... Você não queria... Era botar qualquer um na capa... Era... É verdade... É... E a coisa mais... É um olhar muito... Difícil, né Zé? Eu lembro... Eu lembro que era uma coisa... Que a gente ficava... Puta... Quem vai ser o mês que vem? Não... É... E aquela coisa... Não, não... Sim... Mas... Ah, esse mês é tal... Puta... Você comprava a revista... Caralho... Puta... E o mês que vem... Quem que vai ser capa? Era um desafio... Era um desafio... Você ficava desesperado... Mas esse seu olhar é do caralho... Porque... Fazia o Elan, né? Coisa elegante... Carioca, sabe o que que é? Eu tava com a faca e o queijo na mão... Tinha o Gelley... Porra... Tinha o Camarote... Ah, no Camarote... Aquela Lilian Ramos, lembra? Lembro... Foi você que fez aquela... O presidente... O presidente... Ela foi com o presidente... Botou a chama de fora... É... Isso... Eu lembro... O Itamar Franco... É a Lilian Ramos... Isso mesmo... Qual que foi essa história aí? A história é simples... O Itamar queria ir... A polícia chegou lá... Vai, vai... Porque do lado do Camarote... Tinha um lugar vago... A gente falou... O presidente... Se quer ficar dentro do Camarote... Eu quero um lugar seu... Falou... Não quero um lugar meu... Não quero ninguém... Perto... E aí... Tudo bem? Tudo bem daqui? Tudo bem? A Lilian tava no meu Camarote... A Lilian... Eu descobri ela... Num ponto de ônibus... Caralho... Num ponto de ônibus... Com a Malinha na mão... Era a cara dessa Fafá de Belém... Aham... É verdade... Olha... O menino era o seguinte... Me desculpa... Desculpa é a grosseria... Meu nome é fulano... Tá aqui meu cartão... Trabalho na Playboy... Você gostaria de fazer a Playboy? Do jeito que eu tô te falando... Aham... Com esse tempo... Ela falou... Nunca pensei nisso... Tal... Não sei o que... A cara da Fafá... Eu ia... A brincadeira é... É bonita... Moça... Sim... Tal... Sim... Você gostaria de fazer? Eu não sei... Tal... Não sei o que... Eu falei... Você quer ir até a Playboy? Falar com o Juca Kfuri... Que é o editor... Vamos lá conversar... Entrou no carro do ponto do ônibus e foi direto... Foi direto... Levei ela lá... Falei com o Juca... O Juca se interessou... Falou com os... Suquendo, suquendo, suquendo... Capa... Topou... Fez a revista... Ganhou lá o seu dinheiro... Tá tudo bem e tal... Chamei pro carnaval... Eu nunca ia imaginar que a doida ia de camiseta sem calcinha... Nunca imaginei... Imagina... Mas a camisa da cerveja tava, né? A camisa tava... Tava... E a saia curta, né? Não... Super curta... Então quem tava embaixo... Porra... Foi tocando a perenéca delas... Sim... A choca bonita... É ali... Entendeu? Na hora que eu vi aquela foto... Eu falei... Fudeu... Ela e o presidente... Ela sentava... Isso foi um escândalo, né, cara? Foi um escândalo... Mas ele ligou pra ela depois... E marcou com ela um jantar... E foi jantar com ele... Ele e ela... Ele se apaixonou... Não sei se apaixonou... Sim... Mas marcou pra... Não sei se pegou... Sim, sim... Ele era... Viúvo, né? Descritado... Sei lá o quê... Mas ele se apaixonou, né? Não sei... Pra marcar pra jantar... Ele viu a foto... Mas marcou pra jantar... Sem problema... Sim... Escondido... Mas eu acho que esse cara aí, esse Itamar... Ele foi o cara mais low profile... Assim, o presidente low profile, né? Portanto que ele... Deu o protagonismo pro Fernando Henrique Cardoso... Eu também, depois do Fernando Collor... Qualquer um é low profile... É... É... Você tem razão... É... Mas ele foi um cara low profile... Ele foi um cara low profile... Eu lembro do topete dele... Sim... Mas ele era um presidente... Ele não era papagaio... Pavãozão... Não... Ele era um cara... Era um cara tipo... Michel Temer também é meio assim... Meio... Você falou quando saiu essa foto... Foi um puto escândalo... Pô, isso aí foi foda, cara... Aqui é com a Tchocona ali... Ele do lado dela todo feliz... Ele fez umas cagadas... Ele fez o Fusca, né? Ele queria trazer o Fusca de volta... Obrigou a Volkswagen fazer o Fusca de novo... Mas fez o plano real... É... É... Escolheu... Você sabe da história do Fernando Henrique com ele... É muito boa essa história... Conta aí... De Nova York... Que o Fernando Henrique ele não era... Ele era... Se não me falha da memória... Das relações exteriores... Ministro... É... Tipo embaixada... Tá, tá... Ficar tomando vinho com as autoridades... Fazer aquela média... Fazer a média... Fazer a média... Aí do nada... Tava dando... No Brasil tava um caos... Tava uma merda... E aí ele... Desesperado... Acho que deu a merda do Recupero... Das antenas... O caralho... Que falou merda... E aí... A imprensa... E aí... Quem é o próximo ministro da Fazenda? Ele é... Eu já conversei... Fernando Henrique Cardoso... Só que ele não avisou... Ao Fernando Henrique... Ah, tá... Ele mandou de primeira... Na imprensa... Sabe? Uhum... Não desespera... Falou... Meu... O Fernando Henrique... Se eu botar essa porra no peito dele... Eu quero que ele se foda... Ele vai matar essa... Porque tava... Quando tava... Igual foi o Moro... Quando saiu lá... Tá quente o negócio... Tá todo mundo no teu pé... E o Fernando Henrique... Tava em Nova York... E aí... A imprensa... Pô... E aí... E você vai ser o... Como é que é ser ministro da Fazenda? Eu? Eu já tô fazendo? É... O presidente acabou de avisar lá no Brasil... E ele não sabia... E ele no bem bom... Curtindo Nova York... Com o nosso dinheiro... Tomando aquele vinho... E aí... Ele voltou... Falou... Bicho... Caralho... Não... Não desmente... Senão você vai me foder... Sim... Sim... E assim o cara fez o presidente... Olha... Obra do acaso e do destino... Foi assim que nasceu... O real... O acaso... O porra... Nasceu do acaso... Tá que parou... Nasceu uma coisa planejada... Não... Jogou a pica na mão do cara... O cara... Pô... Pegou os caras... Os melhores caras... Das universidades... Falou... Porra... Me ajude a salvar o Brasil... A resolver... Porra... O Brasil tava tipo Argentina... Como tá... Eu tinha... Nos meus restaurantes... Um homem... Um letrista... Letrista de casamento... Pelo cara que escreve o nome... Sim... Puta caligrafia... Como é que é o nome disso, filho? Letrista... Não... Tem um nome... Calígrafo... É... Tem uma caligrafia... Enfim... Faz essa letra lá que sua mãe gosta... Esqueci o nome... Lettering... 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 Mas tem inglês, caralho... É, porque chamam de lettering hoje... É caligrafista... É isso mesmo... Perfeito... Eu tinha um cara... Eu tinha um cara que punha... Todo dia... O preço no cardápio... Todo dia... Sim... Por causa da inflação... Por causa da inflação... Não tinha computador... É... Então não dava pra imprimir... Você fazia de manhã à noite... Você tinha que... Então... Teve um ano... Carioca... Que eu... Eu comprei... 360... Faturas diferentes... Com preço de ovos... 360... 360 preços diferentes... Do ovo... Caralho... Mudava todo dia... Todo dia mudava... Eu lembro num ônibus... Que o cara... Preço único... Todo dia pagava era outro... Preço único... É... Tanto que ficou famosa aquelas maquininhas... Agora imagina... Eu imagino... Fazer a contabilidade dessa porra... Não... Fudia tudo... Que jeito... Que jeito... Sabe assim... Porra... Todo dia aumenta o ovo... É... Aumenta aqui... Mas cara... Como é que você vai fazer um... Uma planilha... Imagina o preço do cardápio... Sim... Mas administrar... Não... Mas coisas doidas... Coisas... Realmente... Imbecis... O Collor tirou dinheiro de todo mundo... Fiquei com 50 mil... Com mil empregados... Como é que você ia fazer? 50 mil reais... Mas eu... Você... Ele... Ela... Sim... Eu lembro... Quando ele bloqueou a ele... Como ele chamava a tia? Zélia Cardoso de Mello... Zélia Cardoso de Mello... Zélinha Maçaneta... Zélinha Maçaneta... Mas Zé... Você quase quebrou ali... Porra... Eu e o Brasil... Não... Isso sim... E ainda... Fiquei no fodeu meu pai... E ainda... Fudeu muito tempo... Prender o coitado do Roberto Maksud... Você não lembra disso... Porque aumentou o Guaraná... Não podia aumentar os preços... É mesmo... Não podia estar congelado... É verdade... Estava tudo congelado... O coitado do Roberto... Que era um... Puta horteleiro... O Maksud no auge... Saiu de cana... Puta horteleiro... Chamado para o Guaraná... Agora... Esse Maksud aí... É uma pena, né? Fechou, né? Uma grande pena... E aí? Não tem ninguém interessado em restaurar aquilo? Eu não tenho a menor ideia... Eu sei que eu sofro quando passo lá... Porque eu passei três anos da minha vida ali... Foi o lugar que eu mais namorei na minha vida... Eu tinha um tapete persa... Que... Esse tapete persa... Se ele falasse... O João Gilberto me roubou... Que do caralho... O meu tapete persa é uma abóbora, assim... Eu deixava no heliporto do Maksud... No heliporto... Chegava mais ou menos duas, três horas da manhã... Eu ligava para o segurança... Fala assim... Põe lá uma champanhe... Vou subir... Que eu vou subir... E no Guéret tinha sempre umas namoradas... Umas coisas e tal... A brincadeira era ficar lá em cima... Deitado, vendo estrela e tomando champanhe... Puta que coisa, hein? Caralho, velho... Que demais, mano... E o João Gilberto Nessa foi lá e te deu a Elza... Tungou... Não... Primeiro eu acordei pelado umas mil vezes... Lá em cima daquele aeroporto, né? Com o helicóptero em cima... Agora... Puta... Que pariu... Que coisa... Imagina isso... Vou pausar no hotel... Pode vir... Tenho pelado aqui, porra... Aí... O... O João Gilberto... O João Gilberto é a figura... O João Gilberto ficava lá no Maksud... Aí ele falava assim para mim... Ô, Vitor... Pede para a Licinha me trazer um baralho... A Licinha... A Alice Cavalcante... A Alice Cavalcante, sim... A Felicida, a querida, a Alice... A minha querida... Inesquecível, parceira... Como é que é, João? Eu queria que a Licinha viesse até aqui... E me trouxesse um baralho... Eu posso... Eu não, não... Eu tenho que ser a Licinha... Ela chegava com o baralho... Ela abria a carta... Passava carta por carta debaixo da porta... Sim... Não, mas então... Olha só... Isso não é... A história que você está falando... Mas isso no Rio... A história era que a Elba Ramalho morava no prédio dele... Essa história eu já vi de várias versões... Que a Elba morava no prédio... Ele ligou para a Elba e falou... Pô, você tem um baralho? Você poderia me emprestar um baralho? Poderia... Mesma coisa... Essa que eu estou contando eu vi... Porque o quarto dele era do lado meu... Mas... Mas isso aí virou uma lenda... Lenda não no seu caso... Mas no Rio apareceu que isso aconteceu com a Elba... Não, mas tinha umas coisas divertidas... O 18º andar do Max Sud... É andar sujeira... A gente chamava do andar sujeira... Que era só doido... Tinha as cantoras... Os cantores... Ficava tudo ali... Todos... Os artistas doidão da Globo... Entendeu? Zé Wilker... Que não saia de dentro da banheira... Simone... Com a Gal... Só doido... E uma penumbra... 18º andar... 18º andar... A névoa... Uma névoa... Sim... E a Simone... Antes dos shows... Ela pegava... Acho que uns 80 desses negócios... Você põe fogo... Acho que era... Incenso... 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 E ela fazia... Um tolete... Fumação tolete... Era um tolete... Era um tolete... E saia por debaixo... Aquele cheiro... Aquele incensado... Imagina a fumaça... Só vestia de branco... Linda... Estou falando... Na época que ela tinha 20 e poucos anos... E a Gal também... Elas viviam juntas... E... E todos os doidos... Todos os doidos... O Toquinho... Caralho... Todos os doidos... Aí... Só de sacanagem... Puseram o cara do DED... Do Departamento de Olho... Entorpecentes... O cara do americano... É o DED... No 18º andar... Puta... Não demorou um mês... Para a gente... Para o cara... Fazer as merdas todas... Lógico... Ele virou o doidão da história... Ao invés de ele fiscalizar o bagulho... Cagado... Entrou no meio... Lógico... Mas o Maxud... Você acha que... Tem salvação... Se tiver um grupo assim... Ah... Eu não sei... Não sei... Eles são meus amigos... Meus queridos amigos... Eu morei lá há muito tempo... Fechou... Foi ano passado que fechou... Definitivamente... Extraordinário... Extraordinário... Eu não conhecia São Paulo... Olha... Bastezir tinha um lugar chamado... 150 Night Club... Lembro... Ali embaixo... Era a melhor música... Do mundo... Só o Bob Short... Steve... Steve Clark... Não sei o que... Só os melhores pianistas... As melhores cantoras... Tudo de jazz... Melhor... A melhor pizzaria... O melhor restaurante... Não sei o que... O Maxud era uma puta absurda... Porra... É tão bonito o design... Tem coisa que marca a sua vida... Eu pago um pau... Eu lembro direitinho... A primeira vez que eu entrei lá... Aquele buraco... Aquele negócio... Elevador... Fiquei deslumbrado... Aquela pedra preta... O que é o grande... O garito preto... Aquela porra... Eu... Mármore preto... É um absurdo... Cara... Que horror... Ele teve uma briga de família grande... É... Entendeu... Que destruiu aquilo... É... Infelizmente... É a pior coisa que pode ter... É briga de família... Pior... Que não se entende... Acaba com o negócio... Eu falo pra minha mulher... E pra Hortência... Olha... Não deixe nossos filhos... Brigarem de nenhum... Cunhado... E cunhada... Você entendeu... Se fosse bom... Vamos começar... Com o cu... É... É verdade... Não apitam... Você tem razão... Não... Mas destrói o casamento... Pra falar mal... Ó... Teu pai deu um carro melhor que o teu... Pra aquele ali... Isso... Beatles... E eu coono, né... É... Foda... Não é fácil não... Bicho... Legal pra caralho te receber aqui... Vamos agradecer esse episódio... Agradecer a nossa querida Insider... É, meu amigo... Não tem pra ninguém... Tá aqui, pô... Tá aí, pô... Tá louco... Não, é não... Se deixar o menino pega... Não, vem aí, pô... Vem a camiseta que da hora... Ó... Kit da Insider... Presta atenção... 12% off... Link na descrição... Dica 12... A melhor... Use sem moderação... Sem moderação... Porque essa... É a Tec T-Shirt mais vendida do Brasil... E essa aqui é pra lordo? É o teu tamanho... É o meu tamanho... Ou depois, olha... Se não for, a gente troca... Isso aqui, você fica à vontade... Você vai poder ir pra qualquer lugar... Só menos pro camarote número um... Porque tem que ter... Tem que ser o camarote número um... Mas eu vou colocar mais aí... Ó... Obrigado, Insider... É aí, ó... Você vai adorar... Você vai adorar... Hoje é a Tec T-Shirt mais vendida do Brasil... É a Insider... Uma loja digital... É a maior loja digital hoje do Brasil... É o muro, meu amigo... Vista o futuro... É isso aí... Antiodor, não desbota... Exato... Cara, você lavou... Pendurou... Secou o corpo... É isso aí... Você não tem trabalho... Não tem dor de cabeça... Não tem nada... E desconto usando o Tica 12... Em todo o site... É uma camisa sofisticada... Básica... É... E eficiente... Que é o que mais importa, né, Bola? Eficiente... Confortável... Elegante... Cai super bem... E várias cores... É isso aí... Bermuda... Camiseta... Cuega... Calcinha... Meia... Boné... Tem tudo... Sensacional... Você vai adorar... Você vai ficar louco no site da Insider... Aproveita a Insider... Zé... Irmão... Zé Vitor... Fudido... Carnaval número... Camarote número 1... Como é que a galera faz... Carnaval... Esse agora é... Agora é em fevereiro, já... Onde vende? Já daqui a um mês... Menos de um mês... Onde vende? É... É só da Ticketmaster... Ticketmaster... Camarote número 1... Ó... Quem nunca foi... Tem que ir pelo menos de uma vez... Pra conhecer... Que é demais... Domingo e segunda de carnaval... E sábado das campeões... Você vai conhecer... É um sonho... Se você tem um sonho... De conhecer um negócio foda... Eu sei saber... Eu não sou um cara muito carnavalesco... Eu gosto... Mas eu tive lá... É um negócio sensacional... Eu só não vou mais... Tive não... Tive não... Vai estar... Vocês dois vão comigo... Meu problema é convencer a patroa de ir... Mas tudo bem... A minha vai amarrar a dona... Ó... Então vamos junto... Fechado... Não, não, não... Espera um pouquinho... Espera um pouquinho... Pra dar autorização... Pra esse programa ir pro ar... Vocês tem que ir lá... Tá bom... Beleza... Eu vou convencer a minha patroa de ir... Não, ela gostou... Ela gostou... Mas ela... É hora que você rasga aquele papel... Tá... Fechado... Fechou... Zé Vitor Oliva... Camarote número 1... Ticketmaster... Um cara cheio de história... Um... Esse cara é um patrimônio da cultura... Espetacular... Da cultura brasileira... Obrigado... Do entretenimento... Verdade mesmo... Um... Caras como o Zé Vitor Oliva... Que... Faz a... A coisa acontecer... Porra... É mole você falar... Pô, vó ali... Não, por trás... Não, na boa... Não tem no Brasil... Pra ninguém... Não tem... Não, porque é o seguinte... Preste atenção... É foda trabalhar na alegria dos outros... É... Não é pra qualquer um... E a noite... Todo mundo rindo... E você ali, ó... Melhor da vida... É foda... Você tá fazendo ser... Não é pra qualquer um... É, mas eu gostei... Gosto... E vou gostar... Vou continuar gostando... É um bom... Eu vou morrer com 94 anos... Glória a Deus... Então já tá tudo certo... Tá tudo... É isso aí... Ótimo... Beijo nos filhos... Beijo... Abraço... Valeu, galera... Até a próxima... Beijão... Boa noite... Boa noite... Boa noite... Boa noite...